Hoje é um ótimo jogo, que a gente possa ver essas duas equipes que tiveram os melhores desempenhos, as melhores histórias nesse campeonato brasileiro. O Corinthians foi o primeiro colocado na primeira fase, o Palmeiras foi o segundo. Bora escalar então. Coloca aí pra você a escalação do Palmeiras, as meninas já fazendo ali a foto oficial do jogo. Bora escalar o verdão. No gol a Júlia com a camisa número 42, linha de zaga Bruna Calderan com a 2, a Agustina com a 3, Thaís com a número 4 e Camilinha com a número 9. Um pouquinho mais à frente, Júlia Bianchi com a camisa número 5, a Catrine com a 6, Raí do outro lado com a 8, Duda Santos com a número 7, lá na frente, Carol Baiana com a 19 e Xu com a camisa número 8. Tá aí pra você, só corrigindo, né? Ari Borges, né? Tá errado ali, camisa número 8 da equipe do Palmeiras. E do lado direito, as meninas disponíveis no banco de reservas do Ricardo Belli. Vamos escalar também o Corinthians. No gol, Kemely com a camisa número 12, Catiúcia com a número 2, Giovanna Campiolo com a número 4, Erika 99, Yasmin com a 71. Um pouquinho mais à frente, a Ingrid com a 5, Gabi Zanotti com a número 10, Gabi Portilho com a 18, Tamires com a 37, Vicky Albuquerque com a 17 e Adriana com a número 16. Tá a escala do Corinthians e do lado direito, as disponíveis no banco de reservas. A gente já coloca também informações da arbitragem. A árbitra do jogo é a Thais Lani de Melo Costa, acompanhada de Leila Nayara Moreira da Cruz e Fernanda Nádria Gomes Antunes. Lembrando que desde a semifinal tem o árbitro de vídeo, a tecnologia no Campeonato Brasileiro Feminino, assim como foi na edição do ano passado, na semifinal e na grande final, o VAR. Periquis Bassols é o árbitro responsável pelo vídeo e na nossa central do apito, o Janete Mararcanjo participando com a gente, trazendo todas as informações, tirando as nossas dúvidas durante a partida. Tudo pronto para a bola rolar, Palmeiras e Corinthians fazendo o primeiro jogo da grande final do Campeonato Brasileiro. As meninas já prontas para o apito inicial, o Palmeiras chegando à primeira final de Campeonato Brasileiro, já fazendo história nessa edição de 2021. e do outro lado, Corinthians chegando à sua quinta final consecutiva e buscando o tricampeonato. Corinthians, que vem de título do ano passado, bateu o Havaí Kinderman. Grande hegemonia e do outro lado, um Palmeiras forte para essa final. A gente respeita agora o minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19. A gente se vê que o Palmeiras forte para essa finalidade é um palmeiras. É decisão! Então é derby! Vamos para os primeiros 90 minutos da grande final do Campeonato Brasileiro Feminino. Do ano de 2021, Corinthians e Palmeiras, as duas melhores campanhas da competição se enfrentando nesse domingo histórico, hein? Pela primeira vez o derby acontecendo na final do Campeonato Brasileiro. Giovana Campiolo, tem ali pertinho a Catiúcia. Primeiras movimentações do Corinthians. Está jogando à frente com a Vicky Albuquerque. Passa errado, Camilinha tentando ali de letra. Ingrid. Trabalha ali pelo meio. Tentou afastar o perigo. Ali a Thaís, a bola no meio com a Júlia Bianchi. Ficou no chão. Primeira falta do jogo, falta a favor do Palmeiras. Olha a Pia, hein? Está aí a Pia Sunhog, técnica da nossa Seleção Brasileira Feminina. Assim como nos outros jogos, né? A Pia sempre presente nos estádios para acompanhar. Lembrando que a Seleção Brasileira tem data FIFA, né? A partir de amanhã as meninas já se apresentam. Vamos para a Paraíba, para os primeiros confrontos aí. Dois jogos, né? Na verdade, que vai fazer contra a Seleção da Argentina. Bola esticada na direita. Tentativa do primeiro ataque ali com a Gabi Portilho. Hashtag Brasileirão Feminino no Sport TV. Você mandando a sua mensagem, seu palpite, toda a sua expectativa. É sempre muito legal ter a sua participação durante a partida. Brasileirão Fem no Sport TV. Mestre lateral já cobrado ali pela Catiúcia. Já recupera o Palmeiras, tenta sair jogando pelo lado esquerdo, protege. Marcação em cima dela, marcação dupla agora, né? Chegou ali também a Adriana. Quinze jogos até aqui entre essas duas equipes, hein? Oito vitórias para o Corinthians, três empates e quatro vitórias para o Palmeiras. Yasmin, Zanotti. O toque no meio, tentando o primeiro ataque. Bola esticada lá do lado esquerdo com a Tamires. Encara a marcação, driblou, tentou o cruzamento. Teve o desvio, a bola vai saindo pela linha de fundo. Marcação ali da Agostina. Escanteio, primeiro do jogo, escanteio para o Corinthians. Três minutinhos de bola rolando no Allianz Parque. Tem escanteio para o Corinthians. A bola, Vick Albuquerque. Faz o sinal ali, braço direito levantado. Escanteio cobrado, perna direita, tentativa de cabeça. Direto para fora, apenas tiro de meta para o Palmeiras. Esse é o primeiro de três duelos consecutivos, né? Que esses times farão ao longo desse mês de setembro. Depois de hoje, as equipes se enfrentam no dia 22. Próximo domingo, né? Próximo domingo, não. No dia 22, ou dia 12, daqui a 10 dias, pelo Campeonato Paulista. E depois, no dia 26, jogo de volta do Campeonato Brasileiro, que vai ser na Neoquímica Arena. E só fazendo uma correção aqui, os números da Covid-19, que a gente colocou no início do jogo, total de vacinados aí, 72 milhões, setecentos, setenta e dois mil setecentos e cinco. Milhões, né? É. Setenta e dois milhões, setecentos e cinco mil seiscentos e vinte e dois. Aí sim. Quatro minutinhos de bola rolando nesse primeiro tempo. Palmeiras zero, Corinthians também zero. Érica. Tem a opção da Yasmin lá do lado esquerdo, prefere o toque no meio. Vicky Albuquerque. Deixa essa bola pra Tamires. De novo com a Vicky Albuquerque. Ingrid. Toca atrás com a Érica. Bola aberta na esquerda, Gabizanotti. Marcação em cima dela, bola longa lá no meio. Bolão pra Adriana, tem a Tamires passando. Prendeu, prendeu até demais ali. Gabizanotti. Yasmin tá pedindo lá do lado esquerdo. Preferiu a Tamires no meio. De novo com a Zanotti. Boa troca de passes. Gabi Portilho. Defesa da goleira. Julie, primeira finalização aí. Certa, né? Na direção ali do gol da equipe do Corinthians. Numa boa troca de passes, Ana. Corinthians começa pressionando, né? Conseguiu chegar com a Zanotti. Agora também chega. Consegue trocar passes por dentro. É interessante observar, Renata, o miolo de defesa ali do Palmeiras, né? Durante toda a trajetória do time, tem conseguido, o adversário tem conseguido chegar no ataque contra o Palmeiras por dentro, né? Passando essa bola por dentro. E o Corinthians vai tentando por ali, seja com a Zanotti ou com a movimentação da Vick Albuquerque. Yasmin. Uma das convocadas pela Pia. É esses dois jogos aí da seleção brasileira. Tentativa de derrubada com a Xu. Arbitragem entendeu que foi falta ali no lance. Renata. Fala aí, Vitor. Antes do jogo, o técnico Arthur Elias comentou também sobre uma possível dificuldade de adaptação desse time do Corinthians ao gramado sintético, né? No Campeonato Brasileiro Feminino, o Palmeiras é o único time que usa o gramado sintético. E o Corinthians não joga há um ano nesse estádio. Por isso, ele disse que no começo do jogo pode ter um pequeno problema de adaptação. Boa. Tem pontuado aí. Vitor La Regina trazendo informações. A Lívia Laranjeira está também lá no Allianz Parque. E aí, destaque do Ricardo Belli. Primeira final dele também. Assumiu o comando do time antes das semifinais do Brasileiro Feminino A2 em 2019. Conduziu o Verdão às semifinais do Brasileiro Feminino no ano passado e agora na grande final. À frente do Palmeiras são 62 jogos, 36 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Esses são os números do Ricardo Belli. Do outro lado, um contraste, né? O Arthur Elias, que está na sua sexta decisão, a quinta consecutiva de nove edições, né? Lembrando que o Campeonato Brasileiro, nesse formato, quando voltou, desde 2013. Ele que é técnico do Corinthians desde 2016 e já conquistou vários títulos, né? Copa do Brasil em 2016, Brasileiros em 2018 e 2020, Paulistas nas duas últimas edições, 19 e 20 e também a Libertadores nos anos de 2017 e 2019 foi eleito o melhor técnico do Paulista em 2018 e do Campeonato Brasileiro em 2018 e 2020. Ele à frente do Corinthians, 234 jogos, 185 vitórias, 33 empates e 16 derrotas. Renata. Lívia Laranjeira. Você falava do Ricardo, né? E a gente citou no começo da transmissão que o Palmeiras... Vai você, vai você. Tentativa da Tamires por ali, acabou fazendo a falta. Completa aí, Lívia. A gente dizia que o Palmeiras reativou o Departamento de Futebol Feminino em 2019, desde então, Ricardo Belli no comando da equipe. Do elenco que o Palmeiras tem hoje, duas das titulares nessa partida de hoje também são desse começo de projeto em 2019. A Thaís e a goleira Julie. É, a Thaís que também foi uma das convocadas pela pia. E começa essa bola com a goleira. Olha a pressão em cima dela da Xu. Fez o giro ali e saiu jogando, hein? Lance perigoso. Olha o Corinthians tentando o contra-ataque. Bola esticada lá do lado esquerdo de cabeça. Thaís colocando essa bola pra fora. Renata, só um importante destacar que as goleiras do Corinthians, elas têm um... Elas são muito importantes porque elas também participam do jogo com a bola nos pés, né? A Kemely ali agora acabou errando, mas é uma prática comum, né? Quem não conhece tanto o time do Corinthians, do Arthur Elias, implementou isso, né? As goleiras participam muito do jogo com os pés, né? Elas jogam como se fossem líbero, né? Nem mais isso chama pra goleira. A Kemely recebeu ali agora, acabou errando. Mas é algo muito comum elas participarem com os pés no jogo. A gente via muito isso ano passado com a Lele, né? A Lele às vezes estava ali na intermediária. Ela carregava esse time, fazia essa saída de bola. E não apenas tinha essa habilidade com os pés, mas avançava bem o time. Vamos chegando aos nove minutos do primeiro tempo. É o jogo de ida grande, final do Campeonato Brasileiro Feminino. O derby, Palmeiras e Corinthians se enfrentando. Catrine, bola pelo lado esquerdo, passa errado. Já quero saber a primeira análise aí, esses primeiros minutos. Casa Grande. Olha, o Corinthians é uma equipe mais experiente, mais pronta, né? E estava dando a dinâmica da partida até agora. O Palmeiras começou a equilibrar na marcação. Mas o Palmeiras, pra conseguir bater de frente nesse início do jogo, tem que cortar a dinâmica. Não pode deixar o Corinthians dominar. A Bezanotti tentou essa bola lá esticada lá pra Tamir e chegou primeiro a Júlia Bianchi. Afastando o perigo, apenas tiro de meta. Renata. Fala aí, Lívia. E é curioso a gente falar dessa coisa da experiência, como o Casagrande disse. Apesar de o Palmeiras ter jogadoras com passagem pela seleção brasileira, jogadoras que atuaram muito tempo no exterior, a grande maioria desse elenco disputa a sua primeira final de Série A1. São 21 jogadoras do elenco que nunca disputaram uma final de Série A1. Grande momento, né? Pra carreira dessas meninas. Essa grande final. E olha o Palmeiras saindo, trabalhando pelo lado esquerdo. Tentativa da Carol Baiana. Bola no meio. Olha a Xiu. Chegou primeiro na bola. Caiu a marcação em cima dela da Giovanna Campiolo. Tem que ficar de olho na Xiu, hein? Ela é rápida demais, veloz, habilidosa. E quase, quase chegando com perigo ali. Ficou reclamando da marcação, hein? Ó, de novo pra você conferir o lance. Que bola, hein? E eu já coloco na conversa a Janete Maracanjo, pra saber esse lance aí, Janete. Boa noite pra você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O futebol é contato. Nesse caso aí, totalmente incidental, não tem nada a marcar. Pra mim, correta a decisão da arbitragem até o momento, né? Não sei se está sendo revisado o lance, mas pra mim, de imediato, eu não marcaria a penalidade, não. Tá aí a Thaís Lane confirmando, então vai ser cobrado somente o tiro de meta. Tá, Renata? Valeu, Janete. Janete participando com a gente, de olho na arbitragem, tá na nossa central da Pito. Bola esticada na direita, saiu. Não conseguiu evitar a saída. A Adriana, arremesso lateral pro Palmeiras. Último confronto entre essas duas equipes aconteceu nesse ano, em maio, pela primeira fase do Campeonato Brasileiro. Ficaram no empate em 1x1. Jogo que aconteceu lá na Fazendinha. Pena Caldeirão, bola na direita. Tá levantando a bandeira ali, ó. Teve mão na bola da Yasmin. E vai pintar cartão, hein? Amarelando pra Yasmin. Camisa número 71 do Corinthians. Primeiro cartão amarelo do jogo. Aquele cartão desnecessário, né? Principalmente aos 12 minutos ali do primeiro tempo. Hashtag Brasileirão Feim no EsporteV. Palmeiras que é muito forte na bola aérea, hein? É uma oportunidade agora na falta. Toda a concentração ali da Kemely. Já autorizou a arbitragem. Foto cobrada de perna direita lá pra dentro da grande área. Tentativa de cabeça da Júlia Bianchi. Chegando a Erika, afastando o perigo. Então não valia mais nada. A Yasmin toma o cartão amarelo no setor. Inclusive que o Palmeiras é fortíssimo. Caindo por ali com a Júlia Bianchi. Com a própria Bruna Caldeirão, né? Que consegue uma movimentação muito forte por ali. E esse cartão amarelo já deixa ela visada. na pressão, né? Porque o Palmeiras é uma equipe, assim como o Corinthians, que marca a pressão com as meninas da frente. Vai lá. Olha a saída de bola errada. Recuperando o chute. Tentando por ali. Afasta o perigo da Catiúcia. Colocando essa bola pra fora. Palmeiras chegando com pressão. Palmeiras levando o perigo. Jogo de ida acontecendo no Allianz Parque. O jogo da volta do dia 26 de setembro. Na Neoquímica Arena. Ali pra batida a Júlia Bianchi. Pertinho dela a Catrine. Júlia Bianchi dessa vez ficou fora da lista da Pia. Já autorizou a arbitragem. Júlia Bianchi. Perna à direita. Bola vai pingando pelo meio. A tentativa de cabeça. Vai saindo pela linha de fundo. Apenas tiro de meta. Quando o Palmeiras joga. Você joga junto. Dentro e fora de campo. Todos somos um. Acesse www.avantipalmeiras.com.br. E seja avante. Casa Grande. Queria falar com você sobre uma coisa. Que é a questão dos palcos. Os estádios. As meninas poderem jogar no Allianz Parque. Na Neoquímica Arena. A importância do futebol feminino. Estar nesses grandes estádios. Casão. Isso aí é um ponto muito forte. Eu acho até que. Para ajudar mais a visibilidade. Algumas partidas. Tipo clássico. Quando o futebol masculino. Também tiveram o mesmo clássico. Poderia ser uma preliminar. A preliminar era importante. Quando eu era garoto. A preliminar era importante. Para quem era aspirante. E o futebol feminino. Também precisa do grande público. Em grandes jogos. É claro que o público. Vai ver uma final. Se fosse hoje. E tudo mais. Mas pegar aquele público. Que é ardente. Do futebol masculino. Mas com o futebol feminino. Na preliminar. Seria muito importante também. E jogar sempre em grandes palcos. Principalmente. Com o público assistido. E com televisão. A visibilidade é a coisa mais importante. No momento. Eu acho. O futebol feminino. A parte técnica. A tática. Evoluiu bastante. Precisa mais visibilidade. Ingrid carrega pelo meio. Toca atrás. Com a Zanotti. Tem a passagem da Yasmin. Lá pelo lado esquerdo. Prefere a Catiú. Isso aqui na direita. Para. Prende. Busca a melhor opção de passe. Volta atrás. Com a Erika. Yasmin. Marcação da Chu. Em cima dela. Tamires. Recebe de costas para o gol. Bom. Passe para Yasmin. Pelo lado esquerdo. Vai pintar o cruzamento. A tentativa de cabeça. A sobra a Júlia Bianchi. Pressão ali da Ingrid. Recupera para o Corinthians. Catiúcia. Já olha lá para dentro da grande área. Tira da marcação. Carrega até o fundo. Passa pela Catrine. Marcação por baixo da Camilinha. Essa bola vai saindo pela linha de fundo. Ana. É a maior final do Campeonato Brasileiro Feminino Palmeiras e Corinthians. De todas as edições. Eu acho que é interessante a gente lembrar também que o futebol feminino tem as suas próprias histórias. Depois do escanteio eu completo. Yasmin está indo lá para a cobrança. Daqui a pouquinho a Ana fala. Pela primeira vez. O derby acontecendo na grande final do Campeonato Brasileiro Palmeiras. Mas que aí nesse estádio só perdeu uma vez na história que foi para o Internacional no ano passado. Forte demais dentro de casa no seu grande palco. Yasmin. Esquenteio de perna esquerda. Passando o perigo de cabeça. A bola volta com a Yasmin. Levantamento para dentro da grande área. Buscando por ali a Zanotti. E agora a arbitragem está marcando a infração por ali. A falta de ataque da Zanotti. Completa aí Ana. Então quando a gente fala de uma final num derby. Claro que é muito importante. A rivalidade de Palmeiras e Corinthians. Ela é independentemente do gênero. Ela é muito grandiosa. Só que o futebol feminino tem a sua própria narrativa. Tem a sua própria história. O Palmeiras é uma equipe muito recente no futebol feminino da atualidade. O Corinthians tem uma história um pouquinho diferente. Começou com um projeto um pouquinho antes. Esse projeto tão vitorioso comandado pelo Arthur Elias. Só que as narrativas são outras. Então por exemplo a Ferroviária. É um clássico muito importante dentro do cenário. Por exemplo com o Corinthians. Decidiram o Libertadores. Esse campeonato brasileiro. Então eu acho que tem uma grandiosidade. Por tudo que aconteceu na temporada. Pelo cenário das duas equipes. Mas a gente não pode deixar de não comparar a história do futebol masculino. Com a história do feminino. Então tem aí as suas ótimas finais. Outras finais grandiosas. Dentro da história que é o futebol feminino. Como foi a final entre Corinthians e Ferroviária. Da temporada 2019. Por exemplo. A final com o Havaí Kinderman também. Que é um projeto pioneiro do futebol feminino. Tô ao lado da Ana Thaís Matos do Casa Grande. Trazendo informação, opinião, análise do jogo pra você. E olha aí os números. É imposto de bola até aqui. 39% pro Palmeiras e 61% pro Corinthians. Júli. Pelo alto a Érica. Disputa ali com a Tamires. Sobra com a Duda. E agora falta. Em cima da Bruna Caldeirão. Atenção fiel torcida. Quer ter acesso a promoções exclusivas e benefícios na rede de afiliados? Seja mais um louco do bando. Seja fiel torcedor. Yasmin de cabeça pelo alto. Agora no chão reclamando de falta. A arbitragem tava pertinho do lance. Entendeu que foi lance normal. Rui na Caldeirão. Volta com a goleira Júli. E agora tá parando a arbitragem. Acho que tem jogadora no chão, né? Ari Borges. Camisa número 8 do Palmeiras. E aí de novo a dividida ali com a Gabi Zanotti. Essas duas equipes já estão com vaga garantida também na Libertadores. Voltando a falar de seleção, né? A gente já viu que a Pia tá de olho aí, tá presente. Presença ilustre no Allianz Parque. Oito jogadoras convocadas pra seleção estão aí nessa grande final, né? No Corinthians a Andressinha, que tá no banco. Tamires, Érica, Yasmin e Vicky Albuquerque. E do lado do Palmeiras a Thaís, Ari Borges e também a Catrine. Lembrando que as datas Fifas, no dia 17 de setembro o Brasil enfrenta a Argentina em Campina Grande, na Paraíba. E no dia 20 de setembro o Brasil e a Argentina no Almeidão, em João Pessoa. E vem o Palmeiras pelo lado direito tentativa do cruzamento. Érica interceptando o passe. Essa bola sai pela linha de fundo. É escanteio pro Palmeiras. Lá pra cobrança a Catrine. Chegando aos 20 minutinhos desse primeiro tempo, hein? Por enquanto, nada de gols no Allianz Parque 0 a 0. Esscanteio cobrado pela Catrine. Perna esquerda, tentativa de cabeça. Direto pra fora, apenas tiro de meta. Cada gol do Brasileirão vira três pares de tênis doados para crianças e adolescentes de todo o Brasil. Você também pode fazer parte. Conheça o Doe e Gols em doegols.globo.com Ana, falei aí a lista da Pia, né? Claro, as meninas que estão na final, né? Catrine, Thaís, Ari Borges, Vicka Buquerque, Tamires, Andressinha, Érica e Yasmin. Mas tivemos a ausência dessa vez da Julia Bianchi, né? O que você achou dessa lista da Pia, que já praticamente uma nova era, né? Daqui a pouquinho você fala. Tentativa do contra-ataque do Corinthians saindo em velocidade com a Gabi Zanotti. Bola aberta na esquerda com a Tamires, tem espaço. Volta de novo com a Zanotti. Levantamento lá para dentro da grande área de cabeça. Vicka Buquerque saiu a goleira para fazer a defesa. Depois das Olimpíadas, acho que foi talvez um ponto e vírgula, né? Depois das Olimpíadas. Começa uma nova era aí para a nossa seleção brasileira com esse trabalho da Pia. Tem um trabalho imenso pela frente agora, né? Para renovar, pensando na próxima Copa do Mundo, também nos Jogos Olímpicos. E nas próprias ideias da Pia como futebol, né? A forma como ela escalou, que ela pensou a seleção brasileira para essa Olimpíada não foi legal. Claro que o Brasil teve muito comprometido, como várias outras seleções, por conta da pandemia. Mas eu acho que é mais do que, além da renovação de time, é também a renovação de ideias da Pia, né? Como eu falo sempre. Não é das técnicas a mais moderna, mas é uma treinadora muito firme das suas convicções. Respeitando um pouquinho mais o estilo de jogo do futebol brasileiro, implementando as ideias dela que são tão fundamentais para o nosso desenvolvimento, eu acho que é o passo da seleção brasileira daqui para frente, né? E eu acho que a renovação de nomes, principalmente unida aí com as ideias da Pia, eu acho que tem tudo para o Brasil ter uma data FIFA boa, lembrando de todo o esforço da CBF para que acontecesse esse amistoso, porque se dependesse da Federação Argentina, talvez não acontecesse. É verdade. Temos dois jogos aí, então, contra a Argentina. Agostina, inclusive, falou muito sobre isso, né, nessa última semana, que ela espera muito que a Argentina se espelhe no que vem sendo desenvolvido no futebol feminino no Brasil, né? Que seja um exemplo lá para a Argentina que está um pouco atrasada em relação ao futebol feminino. Tamires chegou primeiro roubando a bola ali a Chu, volta pela linha de zaga, recomeça o Palmeiras. Volta essa bola com a Júli. Obrigada, dá um chutão, estava pressionada por ali. Fala aí, Casa Grande. Não, eu estava ouvindo a Ana falar e eu vou completar o seguinte, hoje me assusta muito quando tem treinadores que são totalmente convictos com o futebol, com aquilo que ele pensa, porque não tem que ter, o futebol não é uma coisa com tanta convicção assim. Você tem que respeitar a qualidade dos jogadores, você tem que respeitar o estilo do time que você tem, da qualidade, da característica. Então, você tem que fugir um pouco da sua convicção quando você convoca uma seleção brasileira masculina, feminina, o que seja, porque você vai chamar jogadoras de diferentes características que fogem um pouco, às vezes, da total convicção que você tem. Então, você tem que mudar. Aqueles que ficam teimosos, 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 o jogo não flui, o futebol não fica bonito, a imprensa chia, a torcida chia, mesmo quando não perde nenhuma nas eliminatórias, entendeu? É, é complicado, né? Entendemos o recado, Casa. E a quantidade, né, dos torcedores. Ah, obrigado. Olha aí o número de desarmes, ó, 10 para cada lado. Esses são os números até aqui, vamos chegando aí aos 24 minutos desse primeiro tempo. Por enquanto, nada de gols, 0 a 0. Lembrando que essas equipes se enfrentaram na semifinal da edição do ano passado, né, o Corinthians eliminou o Palmeiras naquela ocasião, avançou para a grande final, enfrentou a Linderman e, de novo, ergueu o Caneco. Falando aí dessas cinco finais consecutivas, em 2017, o Corinthians perdeu para o Santos, mas não era ainda um Corinthians tão forte como a gente vê no dia de hoje. Agora falta ali em cima da Vic Albuquerque, a arbitragem vai lá. E o certo falta a favor do Corinthians. Já em 2018, o Corinthians foi campeão, o vice foi o Rio Preto. Em 2019, perdeu para a Ferroviária. Na verdade, perdeu assim o título, né, porque o jogo foi empate e aí nos pênaltis a Ferroviária levou a melhor. No ano passado, o Havaí Kinderman foi o vice, o Corinthians campeão. E aí, o Corinthians chegando mais uma vez a essa quinta final consecutiva. Tem falta para o Corinthians, 24 minutos do primeiro tempo, Júlio coloca ali duas na barreira. Agora não tivemos nenhuma falta perigosa, né, as faltas estão bem distantes, tanto para os dois lados. Vic Albuquerque, para dentro da grande área, na verdade, da entrada ali da grande área. A disputa pelo meio com a Adriana, já está parando a arbitragem, não vale mais nada. A Duda está ali no chão. Olha aí a Pia, hein, de novo destacando a Pia, essa presença ilustre no Allianz Parque. Pia, Bia Vaz, Fabinho Guerreiro, preparador físico, ele tem acompanhado muito a evolução física das jogadoras que atuam no Brasil, porque isso vai ser determinante para a evolução da seleção brasileira, né. O Fabinho tem responsabilidade muito grande nessa gestão com os clubes, né, nessa comunicação com os clubes, no trabalho físico das atletas. Alô, torcedor, sabia que o assinante Premier ajuda seu time? É isso mesmo, ele baixa o app Premier, se cadastra e parte da sua assinatura é destinada para o seu clube do coração. Não perca tempo, baixe o app você também e cadastre-se. Vic Albuquerque tentando a jogada pelo lado direito, arremesso lateral para o timão. O Corinthians, por ter feito a melhor campanha na somatória das fases até aqui, tem o direito de fazer o segundo duelo em casa, né. É a única vantagem no regulamento da competição. Erika, bola esticada lá na esquerda, Prata-Mires invadiu a grande área, vai pintar o cruzamento, a tentativa de cabeça, defesa, essa da sombra! Gol do Corinthians! Da atacante, Adriana, colocando a bola no fundo da rede! Toda vibração com a Adriana, camisa número 16, o Corinthians abrindo o placar, olha a jogada! Da Atamires lá pelo outro lado, cruzamento, primeiro teve uma defesaça, hein. Com a perna direita, a goleira fez a defesa, e aí no rebote, Adriana não desperdiçou, abrindo o placar fora de casa, Palmeiras 0, Corinthians 1, casa grande! O lado esquerdo do Corinthians é muito forte, eu gosto quando tem uma lateral que também joga no meio, habilidosa, como é a Atamires, a Yasmin também pelo lado esquerdo, e esse lado o Palmeiras não está conseguindo fechar, como não conseguiu agora. Pegou a bola tranquilamente, fez um belo cruzamento, e todo mundo focado ali, o Palmeiras estava muito fechado pelo meio, e deixou o lado esquerdo totalmente aberto para sair a jogada. É um lado que o Palmeiras tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado, porque é bem entrosadinho ali. Primeira tentativa foi da Gabi Portilho, e aí depois na sobra, Adriana colocando no fundo da rede. A arbitragem está conferindo o gol, se foi legal ou não, a gente fica aí na expectativa, lembrando que tem árbitro de vídeo, assim como foi nas semifinais. E ó, impedimento, não valeu o gol, hein. Voltamos para o 0x0, posição de impedimento marcada, já já a gente confere o lance. Janete Maracanjo, não valeu o gol do Corinthians. Muito bem, Renata, né, a arbitragem verificou aí alguma posição de impedimento no momento do gol, que foi checado pelo VARP, né, que foi verificada aí no momento do lançamento, e por isso invalidou o gol. Renata, fala aí, Lívia. Depois da confirmação do impedimento, o banco do Palmeiras proferiu aquelas palavras de baixo calão aqui para a bandeira, e aí a quarta árbitra, a Mariana, veio até aqui, já deu uma bronca em todo mundo, porque eles ficaram bem bravos, já estavam falando desde antes, estava impedido, estava impedido. Então, assim, já deu um corte neles a Mariana para acabar com a confusão que estava começando por aqui. Não é de final, Ana Thaís Matos? É difícil você manter a calma, porque há muito no futebol feminino, que a gente acompanhou aí todos os jogos, enfim, para quem acompanha mais tempo, a abordagem com a arbitragem é diferente, as meninas não vão para cima, não ficam ali, né, duvidando da arbitragem, xingando, fica todo mundo quietinho ali aguardando, mas final é final, né, o banco de reserva já está mais exaltado ali. Exatamente, né, e aí isso daí fica muito claro, ainda mais com o Clássico, né, a pressão de um Clássico, de tudo que foi falado, foi feito durante a semana, não é impedimento aí, Ren. E, ó, da Gabi Portilho, né, traçando aí a linha azul, a Gabi Portilho um pouquinho mais à frente, então, confirmando a posição de impedimento. É isso, né, Janete? Isso mesmo, Renata, no momento do Bássico, a Gabi Portilho já estava em posição de impedimento, por isso o gol foi anulado. Bola esticada demais do lado esquerdo. Deixou sair essa bola, apenas tiro de meta. Renata, há pouco a gente mostrou o número de desarmes, né, estava 10 igual para cada um, e é interessante porque isso destaca a força da marcação, né, eu acho que é o maior detalhe do jogo até aqui, é como as equipes estão marcando bem, está muito encaixada. Agora, nesse lance do impedimento do Corinthians, foi uma das poucas vezes que o Corinthians conseguiu se movimentar com um pouco mais de espaço, por quê? A Zanotti deu um passinho atrás, a Erika também veio armar o time, e aí conseguiu encontrar espaço, mas criando com dificuldade, porque as duas equipes marcam muito bem, e isso também fica representado pelo alto número de desarmes pelos dois lados, né, não tem ninguém cedendo espaço para ninguém, cada pedacinho de grama vale nessa disputa territorial desse jogo. Hashtag Brasileirão Feio no EsporteV, lembrando que você manda seu palpite, toda a sua expectativa, hein, o jogo continua 0x0. Allianz Parque é o palco do espetáculo dessa primeira partida, lembrando que a segunda acontece no dia 26 de setembro na Neoquímica Arena. Olha aí o número de finalizações, duas para cada lado. Ingrid protege, bem marcada por ali, volta com a Catiúcia, o Piolo volta ali também com a Erika, recomeça com a goleira. Emily bola aberta com a Yasmin, fica passando pela linha de zaga, vai distribuindo o jogo, saindo agora pelo meio, não conseguiu ali o domínio a Adriana, Zanotti na briga, Júlia também, Duda na sobra, e agora falta em cima da Duda, falta a favor do Palmeiras. A gente sabe que nesse time do Corinthians a Gabi Portilho e a Tamires, elas são jogadoras que elas sobem para o ataque, mas também voltam, né, cada uma do seu lado, e pouco antes desse gol que foi anulado, que a Gabi Portilho apareceu dentro da área, o Arthur Elias tinha falado para ela justamente pisar dentro da área, e também, não só para fazer gols, mas também para pressionar a saída de bola do Palmeiras. É, agora a falta foi em cima ali da Vick Albuquerque, cartão amarela, hein? Amarelano para Ari Borges, camisa número 8 do Palmeiras. Fica ali sem entender, abre os dois braços. 31 minutos jogados, é o segundo cartão amarelo até aqui, o primeiro foi para a Yasmin do Corinthians. Renato? Fala aí, Cazão. Não, eu estou achando o jogo, além da marcação que a Ana falou, do espaço pequeno para todo mundo, todo mundo está brigando muito pela bola, estou achando um pouco faltoso. Mas faltinhas assim, como essa, que para o ritmo do jogo, final de campeonato é igual em qualquer modalidade, em qualquer jeito, em qualquer coisa. Os times no primeiro jogo, eles ficam muito veciosos de se abrir. Então fica muito na marcação, muito fechado mesmo. E eu estou achando, até porque é um derby, é um primeiro clube de Palmeiras numa final, está tendo aquele frio na barriga, e as jogadoras estão se entregando muito na marcação. Está tendo pouco espaço para criatividade. E eu acho que está tendo um pouco de faltas mais. Olha aí, Casa Grande, a gente coloca os números das faltas cometidas até aqui, e são 17 no total, né? 6 cometidas pelo Palmeiras e 11 cometidas pelo Corinthians. Vamos chegando aí aos 33 minutinhos desse primeiro tempo. Realmente muito faltoso o jogo até aqui. Yasmin, vem o Corinthians avançando pelo lado esquerdo, tentativa do cruzamento, saiu a Júlia para fazer a defesa. O melhor do mundo da luta está no combate. Confira todas as edições do UFC ao vivo e outros eventos exclusivos, como o PFL, LFA e muito mais. Assine já! Ana, a gente já falou... Estão da parte mental das jogadoras, né? Do nervosismo. O Cazão pontuou bem em relação a isso e o número de faltas. Pelo lado do Corinthians, uma equipe que está acostumada a decidir, né, Renato? Então eu acho que o nervosismo não é nem a característica muito dessas jogadoras. Eu acho que tem a expectativa. Vai lá, Renato. Vicky Albuquerque, tentativa ali pelo meio. Já recuperou o Palmeiras. Recuperou errado, saiu jogando passe, Tamires, cruzamento, afasta o perigo de cabeça, Thaís. Marcação dupla ali em cima dela, abriu com a Bruna Caldeirã. Abizanotti na marcação, fez o giro. Está parando a arbitragem. Completa aí, Ana. E é isso, né? Eu acho que pelo lado do Corinthians, é uma equipe que está acostumada a chegar em decisões, né? Claro que tem um nervosismo que é natural de qualquer jogo que comece e também dessa decisão por tudo que foi feito durante essa semana também. Mas é aquilo que o Arthur Elias falou, né? Uma equipe acostumada e que foi treinada para esse momento. E o Palmeiras chegando, vai adquirindo também essa pegada de decisões, né? Com todos os investimentos também, com jogadoras experientes. Apesar de, como a Lívia já destacou, mais de 20 jogadoras fazendo a sua primeira decisão. Mas ainda assim, eu acho que vão se desenhando. O jogo, depois que a bola rola, o nervosismo passa um pouco. Mas eu acho que a estratégia, como já destacou aí o Casagrande, né? Ele fala, acontecem muitas as faltas. Um jogo um pouco mais pegado. Acho que essa estratégia adotada pelos treinadores. Muito mais para liquidar o jogo, para jogar menos, eu acho que é a marca dessa primeira parte da final. Aí a experiente é, né? Não, tá. Fala aí, Lívia. Não, e é claro que a gente falou dessa inexperiência do time do Palmeiras de chegar para decisões, para finais de brasileiros. Mas tem três jogadoras que estavam na última final do brasileiro pelo Havaí Kinderman, né? Bruna Calderan, Julia Bianchi e Duda Santos. Perfeito, bem lembrado. As três que saíram do Kinderman e foram aí para a equipe do Palmeiras. Tamires, saiu jogando errado, recupera a Julia Bianchi, marcada por duas. Último toque foi da Tamires, arremesso lateral para o Palmeiras. Com o brasileirão, é um olho na taça e o outro no GE. Acompanha os jogos em tempo real de onde estiver e tem um conteúdo personalizado do seu time. Baixa o app ou acesse ge.globo. Júlia frente. Ariborge faz o giro, Tamires recupera, sai jogando. Ingrid. Passa errado para Yasmin, volta lá atrás para recuperar essa bola. Kemeli. Arremesso lateral para o Palmeiras. Palmeiras desempenham como mandante, foram dez jogos, oito vitórias e dois empates nesse campeonato brasileiro e trinta e cinco gols marcados nesses dez jogos, hein? Impressionante. Tamires com a Yasmin, Júlia Bianchi, saiu essa bola, arremesso lateral para o Corinthians. Palmeiras na primeira fase foi o segundo colocado, com trinta e sete pontos, foram onze vitórias e quatro empates. A única equipe que não perdeu na primeira fase. Melhor ataque, melhor defesa. Oitenta e dois por cento de aproveitamento foi o segundo colocado. Daí nas quartas de final enfrentou o Grêmio, perdeu o primeiro jogo por 2x1, que foi a única derrota desse time do Palmeiras na competição, e depois venceu por 4x1. Já nas quartas, já nas semis, né, desculpa, enfrentou o Internacional. 1x0 no primeiro jogo, 4x1 no segundo jogo. Ficou apenas um pontinho na primeira fase do Corinthians, que teve trinta e oito pontos, né? Doze vitórias, dois empates e uma derrota a equipe do Corinthians. Nas quartas eliminou o Havaí Kinderman, na semi eliminou a Ferroviária com dois placares de 3x1. O Corinthians que ainda não jogou na Arena Corinthians nessa temporada de 2021. Vai fazer o primeiro jogo no dia 26, que é o jogo da volta. Arremesso lateral já cobrado. Zanotti. Atiúcia. Ingrid de cabeça para fora. Arremesso lateral de Grássen para a equipe do Palmeiras. Em compensação, Renata, o Palmeiras fez a grande maioria dos jogos nesse Brasileirão aqui no seu estádio. Fez um jogo na Academia de Futebol, centro de treinamento. Fez também alguns jogos no Canindé, mas a grande maioria foi aqui. A grande maioria dos jogos foi aqui mesmo. É, tá literalmente em casa hoje o Palmeiras. Luda volta essa bola, recomeça pela linha de zaga com a Thaís. Marcada por ali pela Portilho. Fez os giros, saiu jogando no meio com a Camilinha. Polivalente Camilinha. A Atiúcia. Chegando na reta final aí desse primeiro tempo. Zero para o Palmeiras, zero também para o Corinthians. Campeolo volta com a goleira Kemely. Sai jogando com a Erika. Olha para frente, busca a melhor opção de passe. Recebe a Yasmin. Marcada pela Júlia Bianchi, ela toca no meio para a Zanotti. Tamires. Recupera a Caldeirão, sai jogando pelo meio. Duda. Camilinha. Fez o giro, abriu essa bola aqui do lado esquerdo, partindo para o ataque com a Catrine. Olha lá para dentro da grande área, carregou até o fundo. Passou pela primeira, não passou pela Catiúcia. Recupera a posse de bola, a equipe do Corinthians. Choo. Bruna Caldeirão. Volta com a Agostina. O toque no meio com a Duda. Recuperou o Corinthians. Saindo jogando com a velocidade da Adriana, pelo meio na jogada individual. Foi levando, caiu no chão e a falta. Falta para o Corinthians aos 38 minutos do primeiro tempo. Aí, de novo para você, o lance em cima da Adriana, a falta cometida ali pela Duda. Arbitragem já lava, já passa o spray, toda a concentração da Júlia. Lembrando que você participa pela nossa hashtag Brasileirão Fem no Sport TV. É aquela resenha para ver quem vai para a cobrança, hein? Mikael Buquerque, Erika, Yasmin, Zanotti chega por ali também. Bola parada da Yasmin é fortíssima do Corinthians, né? Vale lembrar como foram os jogos com a Ferroviária. É ela que já faz o carinho ali na bola, hein? Que já posiciona. A Júlia colocou três na barreira. Falta para o Corinthians. Vamos chegando aí aos 40 minutos. Reta final dessa primeira etapa no Allianz Parque. Yasmin e Mikael Buquerque por ali. A arbitragem já autorizou a batida. Pega mais distância Yasmin. Mikael Buquerque fica mais pertinho da bola. Vamos ver quem vem para a cobrança. Mikael Buquerque levantou essa bola para a entrada da Grande Áreas. Yasmin, Zanotti na sobra. A Isa em cima dela. Voltou ali com a Ingrid. Está parando a arbitragem. Já não vale mais nada. A Agostina está no chão, hein? E está sentindo a zagueira argentina da equipe do Palmeiras. E olha a bolinha na tela. Tem gol. Fluminense abrindo o placar com o zagueiro Nino. Fluminense 1, São Paulo 0. E olha, vamos rever o lance. Na cobrança da falta. A disputa ali pelo alto, né? Não sei se foi uma cabeçada. Ficou sentindo a Agostina na disputa ali com a Erika. Vamos ver se agora vai dar para ver melhor. É, teve um choque de cabeça, né? E aí sempre um momento que requer mais atenção ali da arbitragem. Tem que parar realmente imediatamente para o atendimento da jogadora em campo. A gente está conferindo também por essa câmera no alto. E a reação ali da Agostina, né? Está tudo bem com a Argentina? Está de pé, ó? Jogadoraça, né? A zagueira artilheira a Agostina. Joga muito. Convocada para a seleção da Argentina desde 2014. E esse ano não é diferente, né? Está convocada de novo. Muitas passagens pela seleção dessa geração, né? Da Argentina. É uma das mais promissoras da Agostina. Olha essa bola pelo lado direito. Gabi Portilho tirou da marcação. Carregou até o fundo. Vai pintar o cruzamento nas mãos da Júlia. Que não teve nenhuma dificuldade ali para fazer a defesa. E aqui é o Buquerque. Faz o passe ali em cima da Ari Borges. Adriana. Encara a marcação. Adiantou para ela mesmo. Encara a marcação da Catrine. Cruzamento por baixo. Bola não chega lá no meio, lá na Zanotti. Pressão do Corinthians nesses minutos finais. De novo vem. Com a Zanotti dentro da grande área. Ela é perigosa. Parou. Prendeu. Tocou atrás com a Adriana. Tentou finalizar. Teve desvio ali no meio do caminho. Essa bola foi saindo pela linha de fundo. É esse canteio para o Corinthians. Tapa correto da Campiolo ali também, né? Já tirando a bola de trás, mas já armando o time, né? Aquilo que a gente falou. Muito importante as zagueiras que participam da criação do time, como é o caso do Corinthians. Número de escanteios até aqui. Dois para o Palmeiras e três para o Corinthians. E de novo na bola. Na batida a Yasmin. Já autorizou a arbitragem. Vem a camisa 71. De perna esquerda. Fechadinho. A tentativa de cabeça afastando o perigo. A sobra da Érica de cabeça de novo. Julia Bianchi afastando. Na sobra. Yasmin levou até o fundo. Tentativa do cruzamento. Mais um desvio feito pela Catrine. Escanteio de novo para o Timão. Zanotti já fazendo o sinal. A Érica também. Graça o direito erguido. Vem a Yasmin. Perna esquerda. Fechadinho de novo. Primeira trave. Passando o perigo de cabeça. Na sobra. Camilinha partindo na velocidade. Olha a Chua aqui pelo lado esquerdo, hein? É veloz demais a Chua. Recebeu. Tem a Duda lá do outro lado. Encarou a marcação da Catiúcia. Foi levando na jogada individual. Invadiu a grande área. Calcanhar da Catiúcia acabou tocando ali na bola. Camilinha. Tem o Palmeiras tentando responder. Tentando reagir. Catiúcia recupera. Chuta essa bola em cima da Camilinha. Vai saindo pela linha de fundo. Vamos chegando aos minutos finais. Análise desse primeiro tempo com Ana Thaís Matos. Jogo muito brigado, né, Renata? De muita marcação. Muitos desarmes. Muitas faltas, como destacou o Casa. Mas de pouca criatividade. Corinthians conseguiu chegar um pouquinho mais. Tem uma bola parada forte. Sede contra-ataques. Que é onde o Palmeiras consegue jogar mais. Mas a Notch está muito marcada. A Julia Bianchi também não está conseguindo jogar. É um jogo muito estudado. Muito marcado. As duas equipes estão muito mais preocupadas em não jogar do que jogar. Acho que isso que marca esse primeiro tempo da partida. Lembrando que amanhã começa a Copa do Mundo da FIFA de Futsal, hein? Você vai conferir todos os jogos no Sport TV. Amanhã tem Vietnã e Brasil. Duas da tarde. Daqui a pouco quero ouvir o Cazão também. O resumo dele dessa primeira etapa. Tentativa do Palmeiras lá pelo lado direito. Volta, recupera. Recomeça com a Agostina. Bola longa da zagueira. Yasmin. Ingrid. De novo com a Yasmin. Volta com a Erika. Toque no meio com a Zanotti. Dominou errado. Acabou fazendo a falta. Casa Grande quer ouvir sua análise desse primeiro tempo. Eu vou na mesma linha que a Ana. Um jogo muito truncado. Muita marcação. As atacantes quase não conseguiram fazer jogadas. Porque as bolas não chegavam em condições de fazer uma jogada de finalização. Muita faltinha. Aquelas faltinhas que param o jogo. Faltinhas que quebram o ritmo de uma partida. Então eu achei um primeiro tempo, tecnicamente, muito abaixo do que eu esperava. Muita faltinha. Muito truncado. Todos nós, né? A expectativa era maior para esse primeiro tempo. Lívia já chega com a informação. Mais dois minutos. Vamos até 47. Tem falta para o Palmeiras. Bianchi por ali. Catrino também. Vou aproveitar a demora para ler a mensagem da Aninha aqui. Quando eu era criança e assistia os jogos do Corinthians com meu pai na TV, eu nem imaginava que existia futebol feminino. Quanto mais um dia que eu ia poder ligar a TV e assistir um Corinthians e Palmeiras numa final de Brasileirão feminino. Estou feliz demais. Falta já cobrada. Bola para dentro da grande área. E a tentativa ali de cabeça. Lívia pela mensagem ali a Ana Zanfolim. Lembrando que você participa aí pela nossa hashtag Brasileirão Fem no Sport TV. Estamos aí no último minuto desse primeiro tempo. O Piolo. Tem a Catiússia aqui na direita. A bola não chega na Albuquerque. E agora falta mais uma falta para o Palmeiras. Volta em cima da Catrine. Errando passes à equipe do Corinthians. É derby na grande decisão do futebol feminino. É o jogo de ida acontecendo no Allianz Parque. O jogo de volta dia 26. Daqui a duas semanas na Neo Química Arena. Na bola ali a Catrine. Também a Camilinha. Já autorizou a arbitragem. Jogadoras ali na entrada da grande área. Camilinha de perna direita. Sobe mais alto a Erika. Afasta o perigo de cabeça. A sobra é da Xu. Quando apita o fim do primeiro tempo. Tudo igual no Allianz Parque. Zero para o Palmeiras. Zero também para o Corinthians. A gente faz um rápido intervalo. E já já na sequência a gente volta com todas as emoções. Da grande final do Campeonato Brasileiro Feminino. Sport TV. Somos todos campeões. Muito bem. Estamos de volta com imagens ao vivo do Allianz Parque. A Casa do Palmeiras recebendo o primeiro confronto da grande final do Campeonato Brasileiro Feminino. Por enquanto nada de gols. Zero para o Palmeiras. Zero também para o Corinthians. Estou aqui ao lado da Ana Thaís Matos. Do Casa Grande. E a gente vai analisar agora como foi a primeira etapa. Confere aí. Casa Grande. Eu começo contigo. Teve poucas jogadas de gol. Poucas jogadas de limpas. De finalização. Os ataques quase não funcionaram. Mas eu vou destacar a marcação dos dois times. Jogaram muito bem na marcação. São estratégias que têm que ser respeitadas dentro do futebol. É isso. E muitas jogadoras que fazem esse jogo andar muito bem marcadas. No caso, a Júlia Bianchi do lado do Palmeiras. A Zanotti do lado do Corinthians. Os dois pontos fortes também das equipes não conseguindo jogar. A Portilho pelo lado direito conseguiu jogar muito durante toda a fase mata-mata. Hoje já tem um pouquinho mais de marcação. Eu acho que as equipes adotaram essa estratégia, como falou bem o Casa Grande. A gente respeita as estratégias, mas acho que eu, por exemplo, acho que dava para jogar um pouco mais. Esse meio-campo tem que jogar um pouco mais solto das duas equipes. Olha aí. O mapa de movimentação. Os números do jogo. Posta de bola equilibrada. Finalizações também. Nada muito diferente para um lado ou para o outro. A equipe do Palmeiras mais no seu campo defensivo, onde está aquela parte vermelha ali. E já o Corinthians um pouquinho ali pela intermediária, pelo lado esquerdo, onde a bola ficou mais. A gente vê a movimentação, então, dessas duas equipes. A gente já falava no primeiro tempo que a gente estava com uma expectativa de ter visto um primeiro tempo melhor, né, Ana? Eu esperava, sim. Mas ainda acho que faz muito parte do que as jogadoras estão tentando entender desse jogo. São equipes de características, de certa forma, nesse jogo se apresentando muito parecidas. Marcação, pressão. O meio-campo com um pouco mais de pegada. Sinto falta das laterais. Os dois lados jogaram um pouquinho mais. Tanto a Bruna Caldeirão, quanto do lado do Corinthians também, dos dois lados. A gente vai trazer a Janete Mararcanjo agora, porque teve um lance, né, que o árbitro teve que interferir durante a partida. Que foi o lance do gol anulado. Janete chegando agora para falar desse lance para a gente. Muito bem, Renata. O gol do Corinthians foi anulado porque no momento do passe, no momento do cruzamento da Tamires, a Gabi Portilho estava em posição adiantada. Podemos ver aí a posição do assistente, né, que não está de frente para o campo de jogo. Talvez seja pelo fato da dinâmica da jogada em si. Talvez se ela estivesse de frente, poderia já ter de imediato identificado a posição de impedimento. O lance é que o gol foi checado pelo VAR aí, em tempo não muito demorado, né, que é o ideal para esse tipo de situação de impedimento. E foi anulado em virtude dessa posição adiantada aí da Gabi Portilho. Muito bem. O VARC já desde a semifinal, assim como aconteceu na temporada do ano passado. Semifinal e final. Temos a tecnologia de vídeo no Campeonato Brasileiro Feminino. Vamos ouvir agora o que os atletas falaram na saída ali do intervalo do primeiro tempo. Acho que a gente está tentando achar esses espaços. O Corinthians está com as linhas bem organizadas. Acho que a gente precisa se movimentar um pouco mais. Mas a gente teve situações de gol, tanto nos escanteios como nos chegados. Então é continuar nessa pegada e estar mais concentrados. O que ocorreu no jogo, né, a gente sabe a qualidade da equipe do Palmeiras. Mas, felizmente, fiquei no gostinho ali no gol. Agora com o VAR a gente fica, comemora ou não comemora. Tem que esperar ali a decisão final. Mas a gente já sabia que agora é jogo difícil. É voltar para o segundo tempo aí e ver o que o Arthur tem para falar para a gente conseguir sair aqui com a vitória. Vamos aí, Adriana, né? Comemora ou não comemora? A gente fica ali na dúvida também se narra ou não narra o lance. A verdade é que estava em posição de impedimento e não valeu o gol da Adriana. Já já o Vitor Larregina e a Lívia Laranjeira trazem informações para a gente. Se as equipes voltam da mesma forma ou se teve alguma modificação ou não. Vamos mais para 45 minutos de decisão. Lembrando que o próximo jogo, o jogo da volta, vai acontecer na Nelk e Micarena no dia 26 de setembro. Lívia, Vitor, alguma modificação por aí? Palmeiras mexeu sim. Renata Maria Alves com a camisa 30. Uma jogadora muito veloz. Vem para o jogo no lugar da Duda Santos, que sai com a 7. Corinthians com o mesmo time. Beleza, modificação apenas na equipe do Palmeiras. Obrigada. Vamos. Todas as emoções aqui no Sport TV. Esse é o jogo de ida. Primeiro tempo, 0x0, tudo igual no Allianz Parque. Lembrando que você participa, hashtag BrasileirãoFem no Sport TV. Manda sua mensagem, seu palpite. Toda a sua expectativa para esse primeiro jogo da grande final. Final inédita, hein? Pela primeira vez, esse derby fazendo a grande final. Vitor Larregina. É, o Corinthians não mudou, mas a gente conseguiu bater um papo aqui com o Arthur Elias sobre as impressões dele do primeiro tempo. E ele disse que o time precisa inverter mais os lados nesse segundo tempo e encontrar mais a Adriana no fundo de campo em jogadas de linha de fundo. Foi a orientação que ele passou para as jogadoras nesse intervalo. Beleza. Os seus comentaristas vão estar de olho aí para ver se as jogadoras vão cumprir esse pedido do técnico. Estou ao lado da Ana Thaís Matos, também do Casa Grande. Arremesso lateral para o Corinthians. Ali na bola, a Yasmin. Ingrid. Olha a bolinha na tela, hein? Bola esticada lá na direita com a Portilho. Fluminense com o Luiz Henrique. De novo na frente o placar. O tricolor carioca. Dois para o Fluminense. Um para o São Paulo. Tamires volta com a Yasmin. O toque no meio com a Gabizanotti. Tem por ali a Ingrid. Ela prende, faz o giro. De novo com a Yasmin. Volta com a zagueira Érica. Catiúcia. Marcação em cima dela. Saiu bem da marcação com a Portilho. Bola chegando na direita. Na verdade a Vicky Albuquerque antes. Agora sim com a Portilho. Marcação dupla em cima dela. Foi levando na jogada individual. Ficou no chão. Reclamando de falta. Arbitragem entendeu que foi lance normal. Zanotti. Recupera o Corinthians. Toque no meio com a Adriana. De costas para o gol. De novo para a Zanotti. A bola chega. Natamires do lado esquerdo. Dominou. Colocou no chão. Cortou para o meio. Toque mais à frente para a Yasmin. Está dentro da grande área. Pode levar perigo para fora. Boa jogada do lado esquerdo da Tamires. Fazendo a tabelinha com a Yasmin. Aos dois minutinhos do segundo tempo. Começou a segunda etapa. Casa Grande. Os times vão procurar o gol. Vão tentar procurar o espaço. O time do Corinthians tem uma dificuldade nessa partida. Que é de dominar o jogo. Deitar o ritmo. O Corinthians por ser uma equipe já de vários títulos. Uma equipe já bem organizada. Há um bom tempo. Gosta de dominar o jogo. Gosta de evitar o ritmo. E eu acho que o Palmeiras está conseguindo cortar isso. Ou cortou muito bem no primeiro tempo. E está armando uma armadilha. Duas jogadoras velozes no ataque. Roubar a bola. Esticar. E tentar fazer a jogada de velocidade. Olha a Chul colocando essa bola lá na direita. Para a Maria Alves. Vai pintar o cruzamento. Ninguém por ali. Essa bola vai saindo. Um lá pelo outro lado. Apenas arremesso lateral para a equipe do Corinthians. O Corinthians que por ter feito melhor campanha na somatória das fases até aqui. Tem a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. começo lateral ali cobrado pela Catiúcia. Julia Bianchi de cabeça. Camilinha já recuperou. Fez o giro. Chega a primeira Ingrid. Afastando o perigo do jeito que dá. Lembrando que amanhã começa o grande mundial da FIFA de futsal. Duas da tarde tem Vietnã e Brasil. É a Copa do Mundo da FIFA de futsal. E você conferindo todas as emoções no Sport TV. Feita aí o convite. Bruna Caldeirão. Olha a Tamires. Roubando essa bola. Tem a opção da Adriana ali pelo meio. Preferiu a Vicky Albuquerque. Tem espaço de novo com a Tamires dentro da grande área. Na hora da finalização. Foi interceptada a jogada. Ela vai saindo pela linha de fundo. De novo o Corinthians. Pelo lado esquerdo. De novo com a Tamires. Quatro minutinhos de bola rolando no segundo tempo. Começa pressionando o timão. E com um dos seus pontos fortes. Que é esse lado esquerdo. A Tamires com um pouquinho mais de espaço para jogar. Já encontrou em duas situações. E uma Yasmin passou por dentro. Ela conseguiu encontrar a companheira. E agora fazendo a tabela por dentro. O Corinthians gosta desse jogo de aproximação. Vai lá Renata. Agora pelo lado direito. Tentativa do cruzamento. Afastando o perigo de cabeça. A sobra da Zanotti. Vai tentar daí. De pé na direita. Defesa em dois tempos ali. Da goleira Júlio. Já vimos duas chegadas pelo lado esquerdo com a Tamires. E agora pelo lado direito também. Tamires. Anunciada pelo Corinthians depois do Mundial de 2019. Tem 77 jogos pelo Corinthians. Impressionante os números. Ela que hoje veste a abraçadeira de capitão. Olha a Camilinha. Toque no meio com a Julia Bianchi. Chu. Tentou ali. O Lençol ficou no chão reclamando. Falta. E vai pintar cartão amarelo. Falta em cima da Ari Borges. Cartão amarelo para a Campiolo. Aos cinco minutos do segundo tempo. Entrada forte por ali. É o Derby na decisão do campeonato brasileiro. O jogo de ida. Por enquanto 0x0. Tudo igual no Allianz Parque. O momento ali da falta. A concentração da Camilinha. Camilinha que chegou esse ano. Veio do Internacional. Tem passagem também pela seleção brasileira. A goleira do Corinthians. A cobrança ali é a Julia Bianchi. Julia Bianchi e Catrini. Agora sim autoriza a arbitragem. Vem a Catrini. De perna esquerda. A bola explode na barreira. Pera ali na sobra Vicky Albuquerque. Tenta sair jogando na velocidade. Deu um tapa à frente. Volta essa bola com a Catrucia. Aí começa tudo de novo com a Kemele. Pressando essa saída de bola. A Catrucia dominou. Colocou essa bola no chão. E agora arremesso lateral para o Corinthians. Não está ajustada essa saída de bola do Corinthians. Essa saída curta aqui que funciona tão bem. É um time que gosta de jogar por aproximação. Mas hoje não está funcionando. O Corinthians não tem a prática de quebrar essa bola. Porque não coloca para disputa essa bola aérea ali no meio campo. Mas essa saída não está funcionando. Principalmente com o lado da Catrucia. A Catrucia está jogando muito bem. Mas o Corinthians está sem a saída de bola. Olha lá aí. Olha a Catrucia aí. Contou o passe aqui na esquerda com a Tamires. A bola não chegou. Bruna Calderan abrindo do lado direito com a Maria Alves. Que entrou para esse segundo tempo. Carregou até o fundo. Tentativa do cruzamento. Érica na sobra. E Borges pegou mal na bola direto para fora. Apenas tiro de meta para o Corinthians. Renata. Fala aí, Lívia. E até por perceber que essa saída de bola do Corinthians não está funcionando como costuma. O Ricabelli está pedindo para a equipe subir a marcação. Pressionar ainda mais a saída de bola. Está vendo um caminho por aí para o time do Palmeiras. Olha a saída de bola errada de novo, hein? A Camilinha não tem nada a ver com isso. Pegou essa bola na hora de finalizar. Gabizanotti ali na frente dela. A tentativa também da Vicky Albuquerque. Arremesso lateral para o Palmeiras. Camilinha. Toque do lado esquerdo. Olha lá para dentro da grande área. Vai pintar o cruzamento. Levantamento campeolo de cabeça. Liga lá pela esquerda com a Catrine. Catiúcia em cima dela. Tentou o passe direto para fora. Na sequência vem aí o troca de passes. André, Izequi, trazendo todas as informações desse final de semana. Ao lado do Rafael Rezende e também do Alexandre Lozete. Renata. Fala aí, Cazão. Então, o Corinthians começou muito parecido com o primeiro tempo. Tentando dar aquele ritmo. Tentando acelerar o jogo. Tentando dar uma dinâmica na partida. E o Palmeiras consegue quebrar esse ritmo exatamente por não deixar o Corinthians sair tocando. Facilmente. Olha a marcação. Olha como está estreito. O Corinthians não está conseguindo manobrar. Envolver o adversário. Isso prejudica muito a equipe. O Palmeiras está conseguindo quebrar em todo momento esse ritmo do Corinthians. Olha a Catrine lá pelo lado esquerdo. A Ingrid na marcação. Essa bola foi saindo pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para a equipe do Corinthians. Chegando aos 10 minutos. Nesse segundo tempo. Zero para o Palmeiras. Zero também para o Corinthians. Jogo de ida. A grande final do Campeonato Brasileiro Feminino. Próximo jogo. Dia 26. Na Neoquímica Arena. Por conta da data FIFA. Para você que se pergunta. Ué. Mas por que só no dia 26? Tem data FIFA. A partir de amanhã as meninas já se apresentam. Julia Bianchi. Foi levando na jogada individual. É muito habilidosa. Tocou atrás com a Camilinha. Marcada pela Vick Albuquerque. Tem a opção da Ariborges ali pelo meio. Julia Bianchi. Tentou o passe bonito ali. Acabou não dando certo. Catiúcia está jogando com a Ingrid no meio. Zanotti recebe. Érica. Yasmin. Em cima dela, Bruna Calderan. Ficou no chão. Falta a favor do Corinthians. Amanhã tem Brasileirão em Esporte Internacional. Se enfrentam. Oito horas da noite. Você confere todas as emoções no Esporte TV. Renata, com essa dificuldade do Corinthians com a saída de bola. E o Palmeiras subindo o bloco. Sobe todo o bloco. Não sobe só a parte da frente. O Corinthians pode tentar uma alternativa de ter uma jogadora com mais passe no meio campo. Como é o caso da Andressinha. Para tentar romper ali esse bloco com passe. Com a bola longa. Algo que o Corinthians não tem encontrado com a Ingrid nem com a Zanotti. A Zanotti tentou algumas vezes essa bola por cima. Mas precisa de mais jogadas. Olha a Camilinha. Daí Camilinha. Viu a goleira adiantada. Tentou o chute de longe. Para fora apenas tiro de meta para o Corinthians. A gente viu ali a Yasmin mancando. Sentindo um pouco. A Ana falou que talvez a Andressinha seja um bom nome para esse momento no jogo. Lembrando que a Andressinha começou no banco de reservas hoje. A Ingrid foi uma opção. E de novo a finalização da Camilinha. Renata. Fala aí Vitor. É, mas a Andressinha não está 100%. No fim do primeiro tempo ela fez um aquecimento aqui do lado do banco. E ela saiu com uma expressão de dor. Uma expressão de choro. A gente foi checar a informação no banco de reservas do Corinthians. E soubemos que ela está com uma dor na lombar. Uma dor lombar. E por isso que ela está com um incômodo. Ainda assim ela segue fazendo aquecimento. Mas está com muita dor. Está com uma expressão de dor. Até por isso, por enquanto, ainda não foi chamada. Perfeito. Vitor La Regina. Direto do Allianz Parque. Trazendo todos os detalhes. E todas as informações para a gente. Então está com algum problema realmente físico aí. A Andressinha. Você vê que a Maria Alves tentou de longe também, né? Fala aí, Cazão. Rapidinho. A jogada da Camilinha, né? Número 9, que tentou bater de longe. Foi muito consciente. Passou perto. Não foi um chute assim, de qualquer jeito. Ela olhou e bateu muito bem na bola. A câmera de trás mostra que não passou tão distante assim. A menina bateu muito bem na bola. É, uma das qualidades dela. Batida de longe. Ela polivalente. Joga ali como lateral. Trabalha pelo meio também. Joga muito a Camilinha. E olha a Bruna Calderan pelo lado direito. Tentativa do cruzamento. Afasta o perigo. Ali pelo meio a Gabizanotti. A sobra é da Tamires. Marcação da Maria Alves em cima dela. Volta com a Yasmin. Chutão. No meio o Vicky. Albuquerque. Recupera a Camilinha. Ficou no chão. Reclamando ali de falta. Pela vantagem. Maria Alves. Bola colocada lá para o outro lado. Saiu a Camilinha para fazer a defesa. E essa semana tem Copa do Brasil, hein? Os jogos de volta. Ah, de volta a Copa do Brasil. Quarta-feira tem Galo e Fluminense. Sete da noite. Quarta-feira, nove e meia da noite. Tem Fortaleza e São Paulo. E nove e meia da noite também tem Flamengo e Grêmio. E os jogos de volta da Copa do Brasil. Para você não perder nenhuma emoção durante essa semana a competição. Yasmin. Tamires. Toque no meio. Curtilho. Chega afastando o perigo do jeito que dá colocando essa bola para fora. É escanteio para o Corinthians. Olha o Arthur Elias. Está desesperado. As coisas não estão dando certo como deram nessa temporada, hein, Ana? Para o Corinthians nesse jogo. Só confirmando que não foi escanteio, né? Tira um de meta já cobrado ali pelo Palmeiras. O Corinthians está desconfortável, né, Renato? Está desconfortável que o Palmeiras imprime uma marcação fortíssima. Vai lá. Érica tentando passar no meio de duas. Ari Borges. E aí a falta cometida pela Zanotti. As duas equipes avançam blocos de acordo com o que tem a bola, né? E agora a gente vê ali os ânimos um pouquinho mais alterados. Mas o Corinthians está extremamente desconfortável. Acho que essa imagem resume um pouco o que está sendo o jogo, né? A equipe que está acostumada a ter a bola, a dominar o jogo, a controlar as suas ações. Não tem esse conforto na partida. Não teve no primeiro tempo e no segundo. Embora mais jogado, está melhor jogado do que a primeira etapa, o Corinthians segue desconfortável e o Palmeiras se encaixou. O Palmeiras entendeu o que pode fazer para controlar o jogo. E sem ter a bola, né? Tirando o conforto do Corinthians na saída de bola, pressionando, dificultando ali o que o Corinthians faz de melhor, que é esse jogo de aproximação. A gente viu ali que o Climes cantou com a Zanotti e a Bruna Calderan. Amarelou para a Zanotti. E eu já vou perguntar também para a Janete se foi lance para cartão amarelo ou por conta do número de faltas que a Zanotti já fez. A arbitragem deu amarelo para ela agora, Janete. Foi isso mesmo, Renata. Vai lá. Daqui a pouquinho ela completa a bola lá do lado esquerdo. Já vai chegando na velocidade. Camilinha na tentativa do cruzamento. Catiúcia no meio do caminho. Disputa com a Camilinha. Trabalha ali. Rente a linha lateral. Não saiu essa bola, não, hein? Vai pintar o cruzamento. Bola alçada para dentro da grande área. Afastando o perigo de cabeça ali por baixo. A Erika Zanotti na sobra completa aí, Janete. A Gabi Zanotti fez a falta na Ari Borges. A árbitra estava tenta e ela contestou a marcação da arbitragem. E dado o número de faltas também que já tinha cometido no jogo, ela recebeu o cartão amarelo. 15 minutos jogados no segundo tempo. Palmeiras 0, Corinthians também 0. A Janete está de olho na arbitragem. Está na nossa central da Pito. Nos comentários, Ana Thaís Matos, Cada Grande. E direto do Allianz Parque, trazendo informações para a gente. O destaque, Lívia Laranjeira e Vitor Largina. E você, participando pela nossa hashtag BrasileirãoFem no Sport TV. Foram sete faltas cometidas pela Gabi Zanotti. Nossa produção aqui já traz os números. Fala aí, Cazão. Quando eu comento um jogo assim, muito truncado, muito difícil, poucas chances de gol, eu gosto muito de analisar as propostas. A proposta de um, a proposta do outro. A proposta do Palmeiras, até agora, está sendo melhor realizada. Porque o Corinthians tenta armar jogada e o Palmeiras está mais destruindo. E, na minha opinião, está conseguindo quebrar o ritmo do Corinthians. Então, a proposta do time do Palmeiras, apesar de não estar ganhando, nem ter chutado muito a gol perigosamente, está dando mais certo. Catrini acompanha, evita a saída de bola, marcação da Portilho. Branca, essa bola tem que sair completamente, hein? Ó, correu, rente ali a linha lateral. Ana, concorda com o Cazão? Completamente, né? É aquilo que eu já até destaquei sobre o desconforto que o Palmeiras está causando ao Corinthians. A Maria entrou muito bem no segundo tempo. Ela é uma jogadora que pressiona, que está sempre ocupando espaço, pressiona a portadora da bola. A Camilinha cresceu muito no segundo tempo, também subindo o bloco, né? Depende dela essa movimentação, dessa marcação pressão do Palmeiras. O Palmeiras joga melhor o segundo tempo, mesmo sem ter tanto controle da bola, né? Ele faz com que o Corinthians não tenha o controle. Eu não tenho a bola, você também não tem. E aí fica nessa marcação pressão, que pode gerar perigo e até as finalizações, como a gente já viu. Olha a Tamires pelo lado esquerdo, marcação da Bruna Caldeirão colocando essa bola para fora. Jennifer e Juliette. Vem aí modificação. Aí mexeu a Artura Elias. Yasmin, arremesso lateral já cobrado, buscando ali a Adriana. Mari Borges fez o giro. Ingrid recupera, Zanotti. Bota essa bola no chão, Campiolo, Catiúcia. Já olha para frente e busca a melhor opção do passe. Tentou o passe longo no meio do caminho, Ari Borges de cabeça. Erika. Tentativa lá do outro lado. Volta tudo de novo, recomeça com a goleira, Camilinha. Ingrid. Catiúcia. Aí mexeram o time do Corinthians. Já, já, modificação dupla. Campiolo. Toque no meio com a Vicky Albuquerque. Bola esticada lá na frente, do lado direito, chegando com perigo. Invadiu a grande área, colocou no meio, Zanotti para fora. A bola sai à direita do gol. Um lance incrível do Corinthians. Bola trabalhada pelo lado direito. Olha aí para você toda a jogada. Essa aí é a Gabi Portilho. Encarou a marcação, tocou no meio. A Zanotti aparecendo por ali com a canhota. Para fora essa bola, quase, quase, Ana Thaís Matos. Jogada da cara do Corinthians, né? A Zanotti acabou não pegando tão bem na bola, não pegou tão firme, mas veio lendo bem a jogada, Portilho. Principalmente a movimentação do meio, né? O Palmeiras foi andando para trás, ela foi arrancando, tirando o time também um pouquinho ali da marcação, pressão. Uma finalização do Corinthians, uma chegada do Corinthians para colocar o time de volta no jogo, que o Palmeiras segue muito confortável. Camilinha. Domina, toca com a Júlia Bianchi. É o Derby fazendo a grande final do Campeonato Brasileiro. Temporada de 2021, já já vai mexer o Arthur Elias. Duas modificações em campo para o Corinthians. Bola no meio, chegou primeiro ali a Campiolo, afastando o perigo de cabeça. Agora sim, autorizando as substituições, Vitor La Regina. Esperando só a comunicação da placa agora sim. Bom, a Jennifer entra com a camisa número 9, no lugar da Adriana, que sai com a 16. A Jennifer, lembrando, né? A artilheira do Corinthians na temporada, atacante. E a Juliette com a camisa número 6. Está sendo informada agora. Vai entrar no lugar da Yasmin. Yasmin com a camisa número 71, que está pendurada, né? Tinha levado o cartão amarelo e já sai de campo. Perfeito. Jennifer em campo e também Juliette. Camisa 9, camisa número 6. Duas modificações aí do Arthur Elias. Bola da Agustina, longa na direita, buscando aqui a Xu. Érica com a Juliette. No meio, Ingrid. Já olha para frente e busca a melhor opção, melhor oportunidade por ali. Na direita, Zanotti. Portilho. Volta errado essa bola. Catiúcia volta para limpar. De novo com a Portilho. E a Jennifer um pouquinho mais à frente. Preferiu o meio a Vicky Albuquerque. Bola não chega aqui na Tamires. E as modificações do Arthur Elias, hein, Ana? O time precisa responder um pouco mais, né? Principalmente em ficar um pouco mais com a bola. Vai lá, Renata. A Miris para a Vicky Albuquerque. Passa o pé sobre a bola. Recebe a falta. Tem falta para o Corinthians. E o Corinthians depende muito das laterais, né? Jogando um pouco mais para desafogar um pouco o meio quando está bem marcado. Acho que passa por ali também essa mudança. Além do fato da Yasmin já ter também um cartão amarelo. O Corinthians precisa ter mais a bola. O Corinthians gosta de ter a bola. Não estava acontecendo isso porque o Palmeiras marca muito bem. Falta para o Corinthians aos 21 minutos desse segundo tempo. Na cobrança ali é a Vicky Albuquerque. Ela que está no clube desde 2019. Foi convocada pela PIA. Sexta convocação dela para defender a seleção brasileira. Tem nove gols nesse campeonato brasileiro. Ao lado da Gabi Nunes que foi embora para a Europa, né? Assim como a Krivelari. A Vicky Albuquerque é uma das artilheiras. Bola colocada lá para dentro da grande área. O toque de perna à direita! Gol do Corinthians! Gabi Portilho, a camisa número 18. Na cobrança da falta, ela apareceu lá na frente. Sozinha, com direito à dancinha. Com direito à dancinha para comemorar o gol. O Corinthians está na frente. A gente já confere o lance. Olha como ela vem de trás. Olha como ela vem lá de trás. Ninguém marca, fica sozinha de perna à direita. Coloca a bola no fundo da rede. Ela que está numa fase absurda. Gabi Portilho, Palmeiras 0. Corinthians 1, Casa Grande. É, eu já ia chamar atenção desde o primeiro tempo que eu estava achando essa marcação de falta lateral do Palmeiras muito lá na frente. Dando espaço muito das costas. Dando espaço para alguém que está de trás. No primeiro tempo, o Corinthians não acertou nenhuma. Porque estava tentando a jogada no alto para cabecear para dentro da área. Agora não. Provavelmente foi conversado isso no vestiário. Em cima dessa marcação do Palmeiras, ela veio de trás. Passou batido. A defesa do Palmeiras estava preocupada com quem estava na frente. Golaço. Golaço. Uma jogada que provavelmente foi conversada no vestiário. Olha, e quem já lançou essa dancinha aí sabe que é aquela assim, ó. Tô tranquilão. Não tô ligando pra nenhum problema. E elas mandam ali a dancinha, ó. Só na comemoração. Tava ensaiadinho, hein. Ensaiadinho. Gabi Portilho, Corinthians 1. Palmeiras 0. Ela estava esperando, estava precisando do golzinho dela, né, Renata? Ela tão fundamental, né? As jogadas pelo lado direito do Corinthians contra a Ferroviária, contra a Vai Kinderman, né? Uma jogadora tão especial. A movimentação dela foi muito inteligente, né? Porque ela apareceu ali como uma camisa 9 mesmo, né? A cobrança de falta, ela bem posicionada no meio, chamou a responsabilidade. Apareceu bem, né? Deu aquele famoso gato, segurou um pouquinho a movimentação e apareceu pra finalização. Belo gol do Corinthians. No momento que o Palmeiras estava muito melhor na partida, né? O Corinthians respondeu com a finalização da Zanotti e depois com essa cobrança de falta da Vicky Albuquerque. Nossa, dinheiro e infelicção agora com o quadril ali, Agostina, hein? Fala aí, Vitor Larregina. Primeiro ali na comemoração, o preparador físico do Corinthians, Marcelo Rossetti, levou o cartão amarelo. Ele tava no meio de bolo de muitas jogadoras, então não foi pra nenhuma jogadora o cartão amarelo. Foi pro preparador físico do Corinthians. E olha, na volta do intervalo, na conversa que a gente teve com o Arthur Elias, ele falou também que muitos detalhes de bola parada foram conversados nesse intervalo, que ele queria justamente ajustar essas jogadas ensaiadas. Jogadas ensaiadas que a gente já tinha visto no primeiro tempo e que agora no segundo tempo resultou em gol. Ó, de novo, ó. A Agostina ali, a Jennifer chegando com tudo. Jarete, esse lance aí, hein? Muito bem, né, Renata? A Jennifer já tinha feito a falta na Agostina e a Juliette chega com tudo ali, dando um chega pra lá. Pra mim poderia ter sido aplicado um cartão amarelo porque a jogada já tinha sido paralisada e a falta já tinha sido marcada. Renata? Fala aí, Cazão. Só pra falar de novo do jogo, depois que o Victor falou, no primeiro tempo, as jogadas que o Corinthians estava fazendo de faltas laterais, era aquela jogada alta pro outro lado, pra uma jogadora cabecear pra dentro da área, porque a defesa ia voltar pra não ter impedimento. E isso não funcionou. E agora, logo na primeira falta lateral, a jogadora veio lá de trás. Ela veio na movimentação, dá pra ver na imagem, que a defesa do Palmeiras tá lá em linha, dando muito espaço até o gol, muito espaço lá atrás. A goleira não conseguiu sair a tempo porque a jogadora veio lá de trás e ninguém percebeu. Só tava olhando pra bola e a jogadora se aproveitou disso. Foi um golaço ensaiado, com certeza, conversado e que deu certo. Só assim o Corinthians ia conseguir fazer um gol nesse momento. Que eu concordo com a Ana, o Palmeiras tava superior, principalmente na marcação. Foi o primeiro vacilo de marcação que o Palmeiras teve. Ó, o VAR tá trabalhando hoje, hein? Chamou, a arbitragem foi lá pro vídeo. A gente tá revendo de novo esse lance aí, ó. Em cima da Agostina. Janete, a gente já apontava essa situação aí, hein? Renata, o VAR tá verificando se aquela entrada da Jennifer foi de força excessiva, né? Se é passível de cartão vermelho. A Jennifer, ela tenta, vai até na bola e acaba atingindo. Eu ficaria no amarelo. Vamos ver qual é que vai ser a decisão aí da árbitra, se vai dar o vermelho direto aí pra Jennifer. Ó, em câmera lenta, vários replays. Tá com arbitragem agora. Se vai ser cartão vermelho ou não pra Jennifer, que tá com poucos minutos em campo, né? Foi uma das modificações do Arthur Elias. Atacante, camisa número 9. Fala aí, Lívia. Não fui eu que chamei, Renata, mas já que você me chamou aqui, a Rafa Andrade já tá pronta pra entrar, já tá aquecendo aqui na beira do campo há algum tempo. Vamos ver o que o Ricardo Belli vai fazer, né? Vamos esperar a conclusão dessa revisão da arbitragem. Mas a Rafa já tá aqui, já deve vir mais uma alteração no time do Palmeiras. Beleza, confundi a Janete com a Lívia. A arbitragem, ó, já olhou e agora vai pra decisão. Vamos ver o que vai definir a árbitra do jogo. Faz ali o sinal do VAR e tira do bolso o cartão. Então, igual a Janete opinou, cartão amarelo pra Jennifer. Janete? Sim, sim, né? Prevaleceu a decisão de campo da árbitra, né? Não era pra vermelho direto, conforme o VAR chamou. E tá aí o cartão aplicado pra Jennifer. Ó, o que a Agostina já apanhou hoje, hein? O que ela já apanhou hoje é a zagueira. Teve aquele choque de cabeça no primeiro tempo. Agora levou... A gente fala quadril pra ser educado, né? Levou uma bundada ali na cara. Essa é a verdade. Foi forte demais, realmente. A arbitragem achou que foi, então, só passível de cartão. Amarelo tá mexendo aí, Lívia. É isso, então. Entrando a Rafa Andrade pra saída da Júlia Bianchi. Segunda alteração do Ricabelli na equipe do Palmeiras. Muito bem. Em campo, Rafa Andrade com a camisa número 20. O jogo da Júlia hoje não foi bom, né? A gente falou tanto dela no nosso pré-jogo, né, Renata? Hoje o jogo não foi bom, muito bem marcado. E ela participa muito. Ela tem uma dinâmica muito especial de jogo, né? Cai pelo lado direito, aparece por dentro. A gente viu isso no mata-mata, inclusive. Hoje, além da marcação, ela sentiu um pouco o... Acho que a composição do jogo não se apresentou muito favorável pro conforto dela em campo. E não conseguiu render tanto como era esperado. Porque a dinâmica do time do Palmeiras, principalmente do meio campo, depende muito da Júlia Bianchi. Zanotti tava no chão, sentindo. Já vai se levantando por ali a camisa número 10, experiente. A 10 do Corinthians. Arremesso lateral pro Timão. Chegando aos 30 minutos do segundo tempo, hein? 1 pro Corinthians, 0 pro Palmeiras. Arremesso lateral já cobrado. Ali pela Juliette, volta essa bola no meio, coloca lá do outro lado com a Catiúcia. Toca mais à frente com a Portilho. Volta com a Catiúcia. Já levantou a bandeira lá. Levantou e desceu. Jennifer, Ingrid. Juliette pra Tamires, agiantou pra Juliette. Vai chegar, hein? Agostina acompanha. Juliette volta com a Tamires. De primeira ela faz o cruzamento. Dominou no peito na hora de finalizar. A marcação tava por ali. Roubou essa bola. Olha a Jennifer recuperando. Zanotti no meio. Adiantou demais. Sai jogando o Palmeiras. Afastando o perigo do jeito que dá. Colocando essa bola lá do lado esquerdo. E agora mais uma falta. Agora a favor do Palmeiras. Corinthians indo com a vantagem pra próxima partida que acontece no dia 26. Fala aí, Cazão. Agora o Corinthians vai ter mais espaço. Até porque o Palmeiras tá perdendo e a mudança. A Rafa é uma jogadora de organização de jogo. Arma muito bem a jogada também. Então o Palmeiras agora precisa, no meio campo, organizar e também jogar. Já não serve mais só destruir e quebrar o ritmo do Corinthians. Então é uma tentativa de organizar mais o jogo. Ter uma armação de jogada. E do lado do Corinthians tem uma presença diária. Uma jogadora forte. Finaliza muito bem. Quer dizer, calhou de Corinthians fazer o gol. Já com a presença de uma centroavante ali forte fisicamente. Que finaliza bem. Agora o desenho mudou do jogo. Vamos ver como vai desenvolver o Palmeiras nessa situação. Análise, opinião e comentários. Casa Grande, Ana Thaís Matos. E você participando pela nossa hashtag Brasileirão FEM no EsporteV. Bola da Bruna Caldeirão. Maria Alves, cruzamento. No meio do caminho ali a Érica. Essa bola foi saindo pela linha de fundo. Escanteio. Esse é o segundo derby disputado aí no Allianz Parque. No dia 8 de novembro do ano passado. As equipes ficaram no 0x0. Semifinal do Campeonato Brasileiro do ano passado. Catrini na bola. Escanteio cobrado de perna esquerda. A bola vai pingando pelo meio. A sobra do outro lado. Pode pintar o chute cruzado. Acabou invertendo de novo para o outro lado. Catrini. Ingrid na marcação. O toque atrás. Cruzamento por baixo da Camilinha. Acabou dando errado. Jennifer saiu jogando. Bola com a Vick Albuquerque. Não chega ali na Portilho. Rafa Andrade. Passa errado. Arremesso no lateral para o Corinthians. Se desculpa por ali a Rafa. Renata. Fala aí Lívia. Longo da transmissão a gente já falou da falta que faz a Bia Zanerato. Desde que ela voltou para a China. Não foi a única jogadora que o Palmeiras perdeu para o futebol chinês. A Rafaelle também voltou. E eu entrevistei ao longo da semana algumas jogadoras do Palmeiras. E a Ari Borges e a Otília me falaram uma coisa muito interessante. Elas falaram. Olha. É claro que são duas jogadoras que fazem falta. Fariam falta para qualquer equipe do futebol brasileiro. São duas jogadoras de seleção brasileira. Mas o Palmeiras ainda é o Palmeiras da Bia e da Rafa. Nós ainda estamos muito próximas delas. Falaram que fizeram até a chamada de vídeo. Que elas estão sempre por perto acompanhando essa equipe. Bola da Zanotti aberta com o Atamires. Carrega até o fundo. Marcada pela Agostina. De capitã para capitã. Cruzamento para dentro da grande área. Subindo mais alto, afastando o perigo. A sobra Vick Albuquerque para fora. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Ana Thaís Matos aproveitar a última fala da Lívia Laranjeira. O Corinthians teve a saída da Gabi Nunes e da Crivellari para a Europa. E do outro lado não foi diferente. O Palmeiras perdeu a Bia Zanerato. Maior artilheira. Treze gols. Treze assistências. E também a zagueira Rafa. A arbitragem está parando agora. Está marcando o quê? O que aconteceu por ali? Vick Albuquerque está reclamando. Falta para o Corinthians. Obrigada. A gente estava sem imagem aqui. Falta então para o Corinthians. Aos 33 minutos desse segundo tempo. Ana. Quanto se posiciona ali? Bia Zanerato era o grande nome. Se a gente for falar da melhor jogadora desse campeonato brasileiro. Ela sem dúvidas. Com certeza ela ia brigar por isso. Artilheira. É uma jogadora de uma personalidade em campo absurda. Faz falta, claro, o futebol brasileiro. Acho inclusive que ela volta em breve. Tomara. E faz falta a Palmeiras e a qualquer time aqui do futebol brasileiro. Até para o desenvolvimento dela mesmo aqui no futebol. Com a Pia acompanhando. Ela no futebol chinês fica mais distante. Embora ela seja a titular absoluta hoje da seleção brasileira. Vitória Albuquerque. Cobrança de falta. Perna à direita. Segunda trave e sobe mais alto. A Bia inclusive em entrevista disse que ela nunca se sentiu tão feliz na carreira dela como ela estava no Palmeiras. E que agora o projeto de vida dela profissional é estar onde faz ela feliz. Então tomara que ela volte para o nosso futebol brasileiro que está cada vez mais forte. E a Rafa também, é interessante falar o que aconteceu com a Rafa, titular também da seleção brasileira. O quanto a Rafa aproveitou bem essa passagem dela pelo futebol brasileiro para se reorganizar fisicamente. Para interromper sequência de lesões, para não ter lesões, melhor dizendo. Então aproveitaram muito bem as duas jogadoras nesse período aqui no futebol brasileiro. Ari Borges carregando, achou a Maria Alves, tem a opção da Xu pelo meio, prendeu, fez o giro, Zanotti na marcação. Tocou atrás, pode pintar o cruzamento. De novo com a Ari Borges. O toque no meio, Rafa Andrade acabou adiantando demais ali, errando o passe. Vem de novo o Palmeiras, o chute de longe para fora. Se esticou toda a goleira, finalização da Catrine, a camisa número 6. Tiro de meta para a equipe do Corinthians. Fala aí, Lívia Laranjeira. Não, eu ia dizer que vocês falavam, né, de como a Bia estava feliz aqui no Palmeiras. E isso é outra coisa que aparece muito em todas as entrevistas que eu fiz com jogadoras do Palmeiras. Muito se fala sobre o clima dentro do time, que as meninas estão muito unidas, são muito amigas. Claro, às vezes sai uma briga, sai alguma discussão, mas fala-se muito de como o clima fora de campo ajuda esse time a ir mais longe também dentro de campo. Olha, esse chute aí bonito da Catrine, que quase entrou, foi o oitavo do Palmeiras, o Corinthians. Tem nove finalizações até aqui. Um para o Corinthians, zero para o Palmeiras. O jogo de volta acontece no dia 26 de setembro. Bola longa lá do lado esquerdo, Catiu se afastando do perigo de cabeça. Ari Borges. Deixou essa bola com a Chu, vai pintar o cruzamento, afasta o perigo de cabeça. Rafa Andrade deixou para a Ari Borges. Marcação em cima dela, o toque no meio. Está parando a bitragem e marcando a falta. Já já na sequência vem aí o troca de passes. André Rizek, Rafa Rezende e Alexandre Lozete. momento da falta, a arbitragem passa ali o spray. Por enquanto apenas uma ali na barreira da Kemely. Catrine na cobrança, já autorizou a arbitragem. Catrine, perna esquerda na bola para dentro da grande área, tentativa de cabeça. Tentando afastar o perigo do jeito que dá. Bola pingando pelo meio. Ike Albuquerque. Sobra de novo da Catrine. Tem jogadora caída lá dentro da grande área. Tem jogadora do Palmeiras caída dentro da grande área. E vem o Palmeiras. Acabou errando o último passe, a arbitragem está parando. Para atendimento agora da Chu. Camisa número 11 que está caída em campo. Casa Grande, vamos chegando aos 38 minutos do segundo tempo. Reta final aí do jogo. É, o segundo tempo foi melhor, foi mais bem jogado. Principalmente depois que o Corinthians fez aquele gol de uma jogada pensada, ensaiada. Porque até aquele momento o Palmeiras estava melhor na partida. A proposta do Palmeiras estava dando resultado. Marcação, não deixando o Corinthians ter um ritmo. Após o gol, o Palmeiras se abriu um pouco mais. Também precisou sair para organizar o jogo. E o jogo ficou com mais espaço. Está mais agradável depois do gol do Corinthians para cá. Para quem está assistindo, ficou um jogo melhor. Mais leve e com mais espaço. Está sentindo ali a Chu, hein? Recebendo atendimento dentro de campo. O momento que ela sentiu. A disputa ali pelo ato com a Campiolo. Mas acho que foi na hora que ela pisou no chão, né? Acabou sentindo ali a perna esquerda. A Chu, camisa número 11 do Palmeiras. Renata, a gente falava há pouco sobre a Bia, né? Sobre as jogadoras que deixaram o futebol brasileiro. No caso do Corinthians e do Palmeiras. Eu vou aproveitar para destacar quem ficou e aproveitou muito bem essas saídas, né? No caso do Palmeiras, a Chu. É uma jogadora que foi muito importante no mata-mata para o Palmeiras. Desafogando, jogando pelo lado direito. Caindo por dentro. Ter uma marcação agressiva, né? Está sempre no portador da bola. Aproveitou bem. E foi construindo esse espaço nesse mata-mata, né? Uma jogadora que vestiu já a camisa da seleção brasileira. Era cotada para estar nos Jogos Olímpicos. Ela que vai saindo aí no carrinho. Mas acabou não acontecendo. E do lado do Corinthians, a Portilho. Também com a saída da Nune, da Crivellari. Conseguiu aproveitar bem, né? Já era uma jogadora que vinha crescendo muito desde a temporada passada. Fundamental também no mata-mata. Fazendo um lado direito muito forte. E agora faz esse gol. É o primeiro gol da final, né? Pelo menos até aqui. Então são duas jogadoras que não se abateram, né? No momento que precisaram buscar espaço. Vindo do banco de reservas. E hoje aí são titulares. E aproveitando bastante essa oportunidade. Está subindo a plaquinha, Lívia. Não vai dar para a Chu, Renata. Ela deixa o campo com a camisa 11. Quem vem para o jogo é a Tainara com a 13. E o Arthur Elias aqui no banco do Corinthians chamou a Diane com a camisa 8. Daqui a pouco ela vai entrar. Beleza. Vitor La Regina e Lívia Laranjeira trazendo as atualizações para a gente. Bola da Bruna Caldeirão errada. Depois ela volta, recupera a Camilinha. Abre na direita. Maria Alves carrega. Tentou passe mais à frente. Paredão preto e branco ali na frente dela. Acabou não dando certo. Arremesso lateral para o Corinthians. Quando o Palmeiras joga, você joga junto. Dentro e fora de campo. Todos somos um. Acesse www.avantepalmeiras.com.br e seja avante. Agora sim, subindo a plaquinha aí, Vitor La Regina. É, e vai sair a Ingrid com a camisa número 5, né? Nos últimos jogos a Ingrid saiu para o lugar da Andressinha. Hoje ela sai para o lugar da Diane. A gente falou que a Andressinha não está 100%. E a Ingrid estava cansada, viu? Ela veio algumas vezes aqui no banco de reserva tomar água. Estava exausta, correu bastante. Muito bem, está em campo então a Diane para a saída da Ingrid. E para a Andressinha não entrar em Ana Thaís Matos. É porque realmente ela não tem condições. E fez falta, né? E fez falta porque é uma jogadora de controle de jogo, né? Que joga atrás ali. Alterna jogando de 5, jogando de 8. Aparece para a finalização na entrada da área. Algo que o Corinthians não conseguiu fazer tanto hoje, né? Uma das suas características. E a Ingrid também, assim como a Júlia Bianchi, que não conseguiu dar essa dinâmica para o time hoje, né? Faltou para compor ali junto com a Zanotti. Bruna Caldeirão pelo lado direito. Tentativa do cruzamento. Saiu para fazer a defesa tranquila, tranquila, Kemele. Tentativa ali do cruzamento da Bruna Caldeirão. Atenção, fiel torcida. Quer ter acesso a promoções exclusivas e benefícios na rede de afiliados? Seja mais um louco do bando. Seja fiel torcedor. Agostina. Pressionada ali na saída de bola. Zanotti pelo alto. Olha a vibração da Zanotti. Sentiu, hein? Depois sentiu a Zanotti. Olha. Bruna Caldeirão volta pela linha de zaga. Agostina. Coloca essa bola lá do outro lado. Olha a pressão. Olha a pressão em cima. Olha. E deu certo, hein? Arremesso lateral para o Corinthians. Amanhã começa a Copa do Mundo da FIFA de Futsal, Vietnã e Brasil. Duas da tarde. Você vai conferir todas as partidas no Sport TV. Gianni. Atiúcia. Jogada interceptada. Recupera o Palmeiras. Saiu jogando errado. Bola no meio. Não chega na Tamires. E no dia 26. Daqui a duas semanas tem Corinthians e Palmeiras. Na Neoquímica Arena. Você, claro, vai conferir as emoções do jogo de volta. Também aqui no Sport TV. Aí a Xu no banco. A Duda também ali. A Julia Bianchi. As três que atuaram nesse primeiro tempo. A Xu já colocando um gelinho ali na perna esquerda. Começa o lateral. Juliette na bola. Está sentindo a Camille. Está no chão. A goleira do Corinthians. Reta final do jogo no Allianz Parque. Palmeiras 0, Corinthians 1. O gol foi da Gabi Portilho. Camisa número 18. O Corinthians indo para o jogo da volta com a vantagem de um gol. O Palmeiras vai ter que vencer pela diferença de um gol para levar a decisão para os pênaltis. Ou então fazer uma vitória aí na diferença de dois gols para avançar sem ter que levar a decisão para os pênaltis. Mas ainda temos jogo, hein? Ó, a Camille continua no chão, hein? Agora a gente consegue ver melhor. Vamos ver se a arbitragem vai autorizar para a entrada dela ou não. O atendimento ali para ela, né? Ó, no momento da falta, a gente confere aí o gol da Gabi Portilho. Único gol da partida até aqui. O Corinthians está vencendo por 1 a 0 o jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino. Bonito gol da Gabi Portilho que saiu lá de trás, hein? Veio lá de trás como elemento surpresa. Com a perna direita tocou na bola, com o pé direito. Não deu para a defesa da Júli. 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras na cobrança aí da Vick Albuquerque. Lembrando que esse é apenas o primeiro de três duelos consecutivos, hein? É muito derby. Depois de hoje as equipes se enfrentam no dia 22 pelo Paulista. No dia 26, jogo de volta do Campeonato Brasileiro. Dia 22, aí no Allianz Parque também. E no dia 26, na Neoquímica Arena. Lívia Laranjeira trouxe a informação. Mais sete minutos, vamos até 52. Já, já, mais duas modificações do Arthur Elias, hein? Bola no meio. Com a Rafa Andrade pedindo de volta ali pelo lado esquerdo, a marcação. E a arbitragem está parando. Mais um lance parado ali pela arbitragem. Eu quero saber da Janete Maracanjo. Atuação da árbitra no jogo de hoje, Janete. Teve boa atuação, né? Os lances capitais tivemos aí. Boa intervenção do VAR, né? Validando um gol, invalidando o outro. Que realmente estava em posição de impedimento. A cartão bem aplicado na Jennifer lá. Boa arbitragem da Thais Lani e da sua equipe hoje, Renata. A Fandrade volta pela linha de zaga. 46, reta a final do jogo no Allianz Parque. Palmeiras 0, Corinthians 1. Já, já, na sequência, vem aí o troca de passes. André Rizek, Rafa Rezende e Alexandre Lozete. Danotti marcada por duas. Vou colocando essa bola para fora. Vamos ver se vai autorizar a substituição ou não. Agora, a arbitragem. É. É, agora ela autorizou. Vai entrar a número 15, a Miriam. No lugar da Vick Albuquerque. Que sai com a 17. E a outra alteração vem aí a Grazi. Com a camisa número 7. No time do Corinthians. Só esperando. Aí ela repete aí a informação da... E agora só falta a gente saber aí da Grazi. Tá saindo então aí a Vick Albuquerque. É, vai sair a Gabizanotti. Sai na Zanotti, né? Gabizanotti com a 10. Mais duas modificações aí do Arthur Elias. Faltam nos 5 minutos para acabar a partida. Bola na direita com a Camilinha. Chega por baixo a Erika. Recupera a posse de bola. O Corinthians tentou sair jogando. A bola explode na marcação. Depois de novo a Erika. Ari Borges. Bruna Calderan. Para, prende. Marcação dupla em cima dela. O toque no meio. Ari Borges. Camilinha recebeu na direita. Vai pintar o cruzamento. Saiu a Kemili. Só acompanhando ali a bola. Do outro lado vai pintar cruzamento. De novo afasta o perigo de cabeça. Olha a sobra fez o giro. Ninguém por ali tentou finalizar. Vem chegando ali. Borges carrega até o fundo. Tentativa do cruzamento. A Erika. O Palmeiras buscando o gol do empate. Nesses minutos finais. Está parando a arbitragem. Marcando a falta. Falta em cima da Diane. Falta a favor do Corinthians. Casa Grande. Já estamos nos encaminhando aí para os minutos finais. Você já tinha falado anteriormente que o segundo tempo estava sendo melhor que o primeiro. Continua com essa afirmação. O que você espera aí para o próximo jogo? Continua. Porque na realidade o Palmeiras jogou melhor na estratégia, na proposta por mais tempo. O Corinthians se vencer a partida com aquele gol tem o dedo do treinador. Tem a mudança de jogada no vestiário com aquela falta com a marcação do time do Palmeiras. O segundo jogo sempre é mais aberto. O Palmeiras caso perca tem que sair para o jogo. O Corinthians também gosta de jogar. Então eu acredito que o segundo jogo vai ser melhor que esse, na parte técnica e na parte do espaço. Daqui a pouco quero ouvir também a Ana Thaís Matos. Bola longa do Palmeiras. Errada. Juliette. Encontrou ali pelo meio. A arbitragem está mandando seguir. Cantou aí o chute de longe. A bola vai saindo pela linha de fundo. Está no chão ali. A Jennifer. Ana Thaís Matos. O que você está projetando aí? Jogo aberto para o segundo tempo? Para o jogo de volta? Completamente, Renata. Só lembrando que tem o segundo jogo, hein, galera. Não pode todo mundo ficar se quebrando desse jeito. Porque ainda tem mais jogo pela frente. Tem o Campeonato Paulista. Tem ainda o segundo jogo da final. O jogo foi muito pegado. Tem a galera que vai para a seleção. É, gente. Vamos com calma aí. Mas falando um pouquinho sobre o jogo. Primeiro tempo acho que não foi tão bom, né. A expectativa era de um jogo mais jogado. Foi um jogo mais marcado, né. Todo mundo tirando espaço ali. Não estava cedendo nada para ninguém. Segundo tempo, o Palmeiras jogou melhor. Palmeiras jogou melhor principalmente a Camilinha, né. De ter o ritmo da marcação do time. E o Corinthians respondeu. Na estratégia, na cobrança da bola parada ali. Porque é um ponto forte do time. E também pela experiência, né. Acho que isso que ficou valendo. O segundo tempo foi mais jogado. Foi melhor das duas equipes. Eu acho que fica tudo aberto. Muito pelas estratégias adotadas no jogo de hoje. Acho que pode ter diferença para o segundo jogo. E olha o Corinthians chegando lá pelo lado direito. Afasta o perigo do jeito que dá colocando essa bola para fora. Tentativa ali. O Corinthians pelo lado direito e a Tainara. Afastando o perigo. Arremesso lateral, Catiúcia. Dominou, fez o giro. Bela jogada. Marcada por duas. Ficou difícil, né. Mas a bola sobra na direita com o Corinthians. O cruzamento rasteiro por baixo. Afastando a zaga do Palmeiras. Minutos finais no Allianz Parque. Vai acabar o primeiro jogo. Vem aí pela frente mais 90 minutos, hein. Essa final histórica recebendo o derby. Palmeiras e Corinthians pela primeira vez se enfrentando numa grande final. O Palmeiras já fazendo história. Pela primeira vez chegando à grande final da competição. E o Corinthians fazendo a sua quinta final consecutiva. Palmeiras buscando o título inédito. O Corinthians buscando o tricampeonato. Foi campeão em 2018 e também em 2020. Bruna Caldeirão. Camilinha recebeu, fez o giro. Busca a melhor opção do passe. De novo com a Bruna Caldeirão. Nem foi na bola, né. Sabia que estava em posição de impedimento. Já estamos no último minuto do jogo. Érica. Juliette. Érica. Tamires. Marcação em cima dela. Preferiu a bola longa. Jennifer. Tem a Portilho passando aqui do lado esquerdo. A opção também chegando pelo meio. Preferiu a Gabi Portilho. Vem o Corinthians. Nos minutos finais tentando ampliar o placar. Invadiu a grande área. Marcação de duas em cima dela. Essa bola saiu. O escanteio para o Timão. Dia 26 é o segundo jogo na Neoquímica Arena. O Corinthians indo com a vantagem de um gol. Palmeiras precisando vencer por um gol. Ué! Não dá tempo para mais nada? Que isso! Terminou a árbitra. Era escanteio para o Corinthians, mas preferiu terminar antes da cobrança. Então tá, né? Um para o Corinthians. Zero para o Palmeiras. Vitória para o Corinthians. Vitória importante. Um pouco magrinha para o segundo jogo. O Corinthians vai aí com a vantagem de um gol. Palmeiras precisando vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Ou então vencer por dois gols de diferença para ser o campeão inédito da competição. E o Corinthians busca o tricampeonato. A gente confere o gol de novo. Vique Albuquerque na cobrança. E a Gabi Portilho de perna direita saindo lá de trás. Colocando a bola no fundo da rede. Tá aí o gol do jogo para você. Zero para o Palmeiras. Um para o Corinthians. E aí a comemoração com o Direita Dancinho e tudo ali da Catiucia com a Gabi Portilho. Já já a gente escuta os destaques na saída de campo. O Vitor Larregina e a Lívia Laranjeira estão lá no Allianz Parque. Já agradecer aqui você que participou pela nossa hashtag. Mandou sua mensagem, seu palpite, toda a sua expectativa. É sempre muito legal ter a sua participação durante a nossa transmissão. Ana, enquanto a gente não escuta os destaques do jogo. Vitória justa para o Corinthians ou se fosse empate ou vitória do Palmeiras estava valendo também? Acho que o empate não seria um resultado adverso. Pensando no que as duas equipes apresentaram, Renato. Acho que o Corinthians pesou muito a questão da experiência. Um time que sabe jogar decisões. Tem ali no controle muito do Arthur Elias. Determinação de bola parada, que é um ponto forte da equipe. Mas foi um bom resultado. Acho que segue tudo aberto para a grande decisão. Mas foi uma grande alternativa na partida nesse primeiro jogo. Vamos ouvir os destaques. Gabi Portilho recebeu o prêmio de craque da partida. Ela que fez o gol nessa jogada encerrada. Vamos ouvir ela. Boa noite. Feliz com mais um troféu. Isso aqui mostra o trabalho coletivo. Porque se não fossem minhas companheiras, eu não ganharia. Fico feliz porque a gente vem trabalhando muito. A gente trabalhou muito essa semana para chegar nessa final. Sabemos que o jogo é duro, forte. Não tem nada a ganho, mas sair daqui ganhando fora de casa é super importante. Gabi, quantas vezes vocês ensaiam aquela bola parada? É algo que o Arthur Elias fala bastante. Inclusive no intervalo ele falou isso com vocês? A gente analisa os vídeos do Palmeiras. A gente trabalha também não só dentro de campo, mas fora. E a gente trabalhou bastante para essa bola. Treinamos, repetimos e graças a Deus deu certo. Você é a jogadora que parte ali em avanço, que usa até a linha de impedimento da zaga do Palmeiras. Eu costumo sair um pouco antes, porque às vezes se eu saio primeiro eu posso estar impedida. E como eu venho de frente, a gente treina muito isso para eu sair antes e dar certo, chegar na linha certinha. Não pode falar mais nenhum segredo. Não, não posso. Está aí a Gabi, por um portilho aqui falando com a gente. Obrigado. Renata, é contigo aí, Lívia. Aqui do lado do Palmeiras, ninguém vai falar. A gente conversou com a assessoria, eles perguntaram quem a gente queria ouvir por aqui. A gente pediu algumas jogadoras, Ari Borges, Camilinha. Elas não quiseram falar. A Carol Baiana estava vindo atender a imprensa. Enquanto ela caminhava para falar com a gente, o Rica Belli chamou pelo nome dela e falou para ela entrar, para ninguém falar por aqui. Que pena, né? Seria ótimo poder ouvir uma atleta aí do Corinthians. Corinthians que venceu o primeiro jogo por 1x0. Olha a Lili Pelegrina ali embaixo, ó. Cumprimentando ali as atletas do Corinthians. Coordenador de competições da CBF. A gente vai ficando por aqui. Agradecer ao Casa Grande, a Ana Thaís Matos, o trabalho dos nossos repórteres também lá direto do Allianz Parque, na central do Apito, a Janete Mararcanjo. E você que estava na audiência e participou aqui com a gente. Dia 26 tem mais, hein? Dia 26 é o jogo da volta na Neokimica Arena. E você fica agora com troca de passes. Vai daí, André Rizek! Obrigado, Renata. Até daqui a pouco. E só uma corneta.